Pelo celular, isso aqui eu achei um pouco mais complicado, porque, por exemplo, aquela opção que tinha a abrir no pop-up, não foi que a senhora pediu para a gente fazer? Aí, no computador, abre uma tela, tipo uma janelinha, no meio do Moodle. Já quando eu botei a opção pop-up, no meu celular baixou o arquivo automaticamente. Eu não sei se eu fiz errado, ou se foi por causa que a do celular não tem como abrir uma nova guia, não sei, entendeu? É a configuração do Samsung mesmo. O que é que eu te indico? Você está usando o navegador do seu celular para fazer essa configuração, correto? Isso. Na opção do navegador, você tem uma opção que é exibir como no computador. Sim. Você já experimentou trabalhar com ela? Já é, tipo, é como se chama a versão desktop, né? É, essa versão desktop. Sim. Já mexi em outros sites, não necessariamente agora, que eu, na verdade, nem pensei. Nem pensei nisso. Tente usar com essa opção. E uma outra opção que eu te dou é, baixa o aplicativo, muda o app, e tente realizar as funções por lá. Aham. Certo? Você vai ter uma mobilidade muito maior de executar isso através das plataformas móveis. Porque o que acontece? As funções, você está usando o Android, confere? Sim. Pronto. As funções do Android, para ele não sobrecarregar a paginação, ele faz o download do arquivo para que você use no Drive. Então, imediatamente, quando você clicou no arquivo, ele baixou. Certo? Tem gente com a mãozinha levantada aqui. Quem é? Acho que sou eu. Diga, Fábio. Boa tarde a todos. Eneida, me diz que você falou do app. Eu baixei uma vez o app, mas não consegui de jeito nenhum entender como é que ele funciona. Tá. Vamos explicar o app que é legal. Se não for tomar muito também o conteúdo da aula de hoje. Depois você puder explicar como é que faz para acessar. Eu tenho um vídeo, vou botar um vídeo lá, como é que faz para acessar. No nosso Telegram e também no e-mail de vocês. Acho que facilita. Mas o que é que esse app faz? O app do Moodle, ele é um app único. Não é desenvolvido por uma instituição, não é desenvolvido pelo IFBA, mas sim pela comunidade Moodle. Então, ele não tem assim a logo do IFBA, não tem nada disso. Você vai entrar com o formato convencional que você entra, só que você vai colocar primeiro o endereço da página do nosso AVA. www.ava.ifba.edu.br E aí sim, ele vai fazer uma portabilidade para o IFBA. Ele é como se fosse um aplicativo de transmissão. Ele é uma ferramenta para acessar a página. Então, ele te dá todas as instruções da página, só que dentro desse aplicativo. É uma estratégia para você utilizar esses conteúdos. Não é um aplicativo direcionado do IFBA. Quem sabe, daqui a algum tempo, a gente consiga que alguns estudantes na área da computação tenham interesse em criar um exclusivo do Moodle IFBA, que eu acho que facilitaria muito. Mas, por enquanto, a gente tem essa função. Então, eu tenho esse videozinho que é muito mais explicativo. Eu apresento como faz o login e tudo mais. Acho que a gente não vai ter tempo no final da aula para mostrar, porque vocês têm muita coisa para fazer hoje. Mas eu vou mandar isso nos nossos portais de comunicação. Então, Vitor, eu acho que você, utilizando essas ferramentas, você vai ter um pouquinho mais de interação com a plataforma. Vai facilitar a sua vida. Viu? Tá sim. Obrigado. Vamos para o próximo. Hoje eu quero todo mundo falando. Glauco e Luzinete. Glauco, o rapaz que gravou até uma videoaula explicando a questão. Cadê vocês? Oi, professora. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, não gravei. Já tinha essa videoaula gravada, só fiz aproveitar. Então, venha com a animação que você veio na videoaula, que não foi essa que eu estou aqui agora. Tá certo. Me conte, como foi a experiência de fazer essas inclusões, inclusive de utilizar o H5P? Foi legal, foi interessante, eu gostei. Foi... Eu tinha curiosidade, eu vi e comecei a mexer. E achei legal a parte de slides e tal. Isso. Você fez uma incorporação de slides e vídeo. O vídeo já estava incorporado ao slide ou você fez a incorporação associada? Eu fiz a incorporação associada. Muito legal, gente. Eu vou apresentar aqui na tela o que foi que ele fez para vocês. Como eu disse a vocês, a minha internet foi estar um pouquinho lenta. Hoje são vocês que vão ter paciência comigo. Olha o que ele criou. Ele fez uma associação de slides em que na própria tela... Lembra que eu falei com vocês ontem sobre o pacote? Ele utilizou essa associação direta aqui. Esses slides você fez convencionalmente no PowerPoint? Sim, professor. Você fez importar para cá. Ele já traz. Então você não precisa baixar um arquivo ou ter acesso a um arquivo. Fala, galera. Beleza? Eu sou o professor Paulo Tereiro. Ele está na plataforma. A gente vive e a gente vai trabalhar. Vamos passar. Ele associou um vídeo. E associou também, ó, perguntas. Claro, com certeza eu coloquei a resposta errada. Sim, eu coloquei a resposta errada. E a resposta certa estava aqui. Ele associou perguntas. Ele criou uma interação. Lembrando que essa é uma pergunta... Fala, galera. Em que a gente não faz um processo avaliativo, mas de interação. Vocês lembram a diferença de recurso, atividade e recurso convencional? Recurso convencional? Outro. Atividade é como se fosse avaliação, né? Tudo que você pode avaliar ou criar interação. E recurso é tudo aquilo que é voltado ao conteúdo. É isso que a gente trabalhou ontem. Olha, você pode ver que no próprio slide que ele coloca, onde tem processo de interação, está marcado. Tem essas bolinhas de sinalização. E você pode visualizar a própria resposta. É um recurso muito interessante de ser trabalhado. Outro com resposta, está vendo? Para uma... E o resumo, ó. De todas as notas no final. Isso é muito interessante para trabalhar com o aluno. É num processo de revisão. Uma revisão antes de dar um processo avaliativo formal. Antes da prova. Então... Viu, Gustavo? Como estão dando um show. Viu, Jonas? Carine, minha flor. Viu que eles deram um show aqui? Estou vendo. Eu vou querer aula. Deixa eu descer mais um pouquinho. Também associar a sua... A videoaula que foi feita foi tranquilo? Eu vi que você associou a videoaula aqui. Na reposição da questão. Então... Lista de exercício, você criou mais uma. Estabeleceu notas? Não lembro, não. Tudo bem. A gente vai verificar isso com calma. Luzinete, foi tranquilo também? Oi, Pró. Foi tranquilo fazer essa atividade? Na verdade, eu não contribuí muito com essas atividades, não. Porque eu estou na mesma situação que o Vitor. Mas participou no processo avaliacional, já está ok. Me conta o João Vitor de Clécia. Como é que foi isso aqui? Cadê o João Vitor? Ah, tem que abrir para falar, né? É. Hoje eu quero ouvir vocês. Bom. Eu primeiro fiz essa atividade. Eu pensei em fazer... Eu vi as opções lá. Você falou que era melhor a gente não usar o que a gente já tinha usado. Então, eu fui clicando, né? Fui descobrindo. E descobri esse daqui do quiz, que eu achei muito bom. Para ficar fazendo coisinhas. Só que o... Só que... Com... Qual é o meu nome disso? Para só achei muito difícil. Porque eu sou lento. Então, botei essa infração mesmo. Não valorei nota. E depois tentei fazer uma... Um enquete. Só que eu sou... Só que eu sou lento, né? E não consegui fazer. Porque eu... Eu fiz a enquete. Fiz as perguntas. Só que quando eu clicava, eu não... Eu não tinha permissão para eu... Para eu responder a minha enquete. Para ver se estava certo. Para ver se dava tudo ok. Aí eu vi que tinha como atribuir... Atribuir papéis. Eu tentei atribuir papel... Papel de... De aluno. Só que mesmo assim não me deu permissão. Aí eu fiquei de perguntar sobre isso. E achei essa outra... Como é o nome disso aqui? Dessa outra que eu esqueci. Desse aqui de fazer a perguntinha. Que eu achei... Que eu achei bom também. Porque te dá um gráfico de forma anônima. Aí dá para você... Expor para o aluno. Mostrar que... É de forma anônima. Dá para fazer perguntas sobre... Se foi de bom... Se foi proveitoso ou não a aula. Eu dei aí o exemplo da... Da avaliação... Como é que o aluno... Como é que os meninos queriam... A avaliação, por exemplo. Se queriam avaliação... Mais... Abstrata ou mais real. Vocês estão me ouvindo? Sim, João. Ah, tá. Sim, João. Sim, João. Ficou calado no lado. Eu estou... Até pensei que tinha caído. E te dá um gráfico. Você não precisa nem fazer o gráfico depois. Já te dá o gráfico de qual porcentagem da... Das porcentagens das turmas. E tem como deixar... Você como professor tem como ver quem respondeu. Mas os alunos não tem como ver se você não deixar. Achei isso muito positivo. Muito bom. Eu acho que a professora Eneida... A internet dela caiu. Ela caiu. Percebi. Ela voltou agora. Eu despenquei aqui. Mas eu estou de volta. Mil desculpas. Para vocês verem que não é só com vocês. Isso acontece o tempo todo, né? No meio do álbum. Tudo isso pequeno precisa de novo, né? Já, João. Já está tudo bem. Não, mas eu fiquei a fazer a pergunta da... Da enquete. Porque eu tentei fazer a enquete e não consegui. Porque ficou a história de atribuir... Atribuir papel. Eu atribuí papel a mim mesmo de aluno. Só que mesmo assim eu fiquei sem permissão de responder a minha enquete. Você verificou a data? Verifiquei. Eu botei... A data de encerramento da enquete? Botei a abertura para hoje, às sete. E fechamento para amanhã, às sete. Mesmo a data com o dia anterior. E mesmo assim deu erro? Não, não é que não deu erro. Diz que eu não tinha permissão. Eu também não estou habilitada para responder a sua enquete, não. Essa é a de cléssia. Oi? Essa é a de cléssia. A minha hora eu apaguei. Eu desisti da enquete. Eu falei... Ah, não. A gente gosta do desafio. Você não trouxe o desafio para a gente? Então tenta responder a atividade aí. Atividade 1. Cadê o seu? Esse aqui, né? Para baixo? Para baixo? Para baixo? Ah, está mais embaixo de você. Aqui embaixo. Aí, a atividade 1. Ah, essa atividade 1... Lá em cima? Não. Aí é de luta, é de cléssia. De onde nós? Só um minutinho. Gente do céu. Que internet é essa hoje? Aqui. Não, aqui é o recomoço. Essa é a lista de exercícios? Não, é de baixo. Atividade 1, João Vitor, de HSP. Ô, de H... Aí. Lembra que a atividade de HTP, ela não é avaliativa. Sim. Isso aí. Ah, você botou uma aventura da Dora? Claro. Ah, que legal, gente. Eu sou o lúdico. Tereza Keller. Muito legal. É, Tereza Keller. Ah. Eu não vou ler a resposta, não. Vou passar de diante. A gente está errada, com certeza. Só passa quando acerta, não? Não. Dá para... Ah, ele apresenta qual é a correta. Vai ser. Me dá outra tentativa, então. Muito legal. Vocês estão dando um show. Gente, eu não acertei uma. Acertou uma. Acertei? Segunda. Olha. Não vou tirar zero. Uma de cinco. Muito legal. Pois é, isso aqui é um excelente recurso para revisão. Se vocês puderem incorporar aí na próxima atividade de vocês, vai ser bem legal. Inclusive, tem três modos. Esse é o modo fácil, o médio e o avançado. Ótimo. Pode falar. Com equação linear e com as quatro operações básicas. Sei. E você teve dificuldade na corporação? E você teve dificuldade na corporação? Caiu? Não. Eu só tive dificuldade na enquete mesmo. Só na enquete, né? Foi alguma coisa na configuração. A gente dá uma olhada. Viu? Eu tentei me atribuir como estudante, não foi. Como moderador, não foi. Como professor, também não foi. Eu nunca tinha permissão para responder. É, você tinha que atribuir alguém. Você devia ter atribuído a outra pessoa. Não, não é mesmo. Eu atribuí você, aí eu pensei, não, tenho que me atribuir para responder. Aí eu voltei e me atribui. Ah, e tem esse aí também que dá para fazer o gráfico. Isso, o gráficozinho. Isso. Ótimo. Muito bem. É isso. Tchau, tchau. Parabéns, pessoal. Vamos visualizar aqui o próximo. Fábio e Zé Eduardo. Além da lista de presença, vocês criaram a lista de exercícios integral. Fábio, é bom. Boa tarde, pessoal. Querida. Não, eu estou chegando agora do trabalho. Aí eu vi rapidinho, porque onde eu moro aqui, o problema aqui é só o transporte, né? Por isso que eu cheguei um pouco atrasado. E aí eu botei essa aí, a lista de atividade, né? Só por essa coisa, mas ontem, hoje de manhã, que eu baixei as atividades e tudo para dar uma olhada, né? Que você botou tudo. Mas pelo tutorial, está tudo tranquilo ali. Tá? Tá. Se seguir o tutorial ali, dá para fazer muita coisa. Pronto, que bom. Então sigam o tutorial. A gente vai entrar. Apesar de eu não ter feito, porque eu não tive tempo, entendeu? Que é aí para correria, né? Mas já é tranquilo. Pronto. Rubens e Joelma. Deixaram a lista de exercícios de ontem e o vídeo. Não tiveram um tempinho de passear um pouco mais. Aqui apareceu agora a lista de integral que ele colocou. para fazer outros envios. Conseguiu configurar para duas tentativas. Seis dias para configuração. Ok. Vamos ver quem mais criou alguma coisa para hoje. Ah, essa daí, pessoal. Eu fui naquele dia ontem mesmo tudo, né? Mas aí eu tinha que lembrar que você já tinha dito tudo. Tinha algumas coisas ali que botou que eu não lembrei. Foi. Mas ficou bacana. O Pedro e a Alain também já passaram por aqui. Que teram a lista de cálculo. A Luzede Roberto. A Luzede falou comigo ontem? Estão por aí, Luzede e Roberto? Zuleide. Zuleide, professora. Zuleide. Oh, meu Deus. Cadê o álbum da Tia Neida? A Tia chama a Leide. Leide, Leide e Roberto. Vocês desenvolveram o quê para hoje? Aqui embaixo. Lista de exercícios de funções. Utilizaram também a criação de um fórum. E... Oi, posso fazer com vocês? Estou chegando aqui. Qual foi a dificuldade de vocês? Para mim foi os itens do fórum. Não foi muito simples para identificar. E a gente fez, digamos que, por tentativa e erro. Tentativa e erro. Foi orgânico. De gato. De gato. A gente vai falar de fórum agora. Samuel e Genival. Eu consegui fazer a criação de fora. Eu não tive muita dificuldade. Não consegui desenvolver. E foi pro. Vocês criaram fórum gerais, não foi, Leide? Geral não foi específico, né? O fórum foi... Não. Esse daqui não é o geral, não. Não é o geral, não? Tá. A gente vai visualizar. Samuel e Genival, me contem. Tiraram outros links. Fizeram uma página web. Colocaram um fórum. Outra lista de chamada. Colocaram um arquivo. E ainda botaram um chat. Confere? Isso. Confere. Com a ajuda de Samuel fica fácil trabalhar, professor. Mas dupla é isso. É isso. Ele tem paciência comigo. Vamos fazendo daqui. Vou apresentando minhas dificuldades aqui. Ele vai me ajudando. A gente abre uma sala do MIT. E aí começa a trabalhar junto. Ótimo. Que bom. Que bom. Então, deu pra fluir. Tiveram alguma dificuldade específica? Fora da ferramenta da internet. Às vezes a dele ou a minha... Com problema de cair. Ou os ruídos das ruas. Não mais a gente consegue conciliar. E a Alain? A Alain que tá aqui sozinho. O nosso querido... A Alain colocou um tabela. A Alain colocou um tabela aí, professor. Com Vitória. Já na fase de rebaixamento. Péssimo. Péssimo. Alain é demais. Alain é demais. Que mal observação. Perdoe, perdoe. Oi, Lida. Eu... Eu coloquei essa imagem. Foi a mais fácil que eu tive pra colocar na aula. Eu ficava com o celular. Eu ficava sem computador. Eu não queria que ele fosse o computador. Não, porque eu não queria que ele fosse o computador da imagem. Mas diga. Vixe. Eu não entendo. O que eu tive dificuldade foi em criar um desses formulários avaliativos. Tipo o que os professores fazem. Pra gente... Pra gente responder. Um questionário. Aí eu acabei... Isso, questionário. Aí eu acabei fazendo mais pra baixo aí. Cadê? Pode descer mais. Aí esse formulário... Eu acabei colocando o link de um formulário do Google aí pra... Tá, mas não é assim. Isso, pra poder responder. Aqui você vai usar... É, eu fiquei... Você vai usar a função chamada aqui, ó. Vou te mostrar. A gente mostrou ontem ela. De ferramenta externa. Pode tirar aqui. Só pra te mostrar como a gente trabalha ela. Ou você usa isso, ou você coloca uma URL. Mas não coloca ali não, porque ali você não vai ter como avaliar. Não dá pra você considerar... É isso que eu fiquei... Deixa ele abrir aqui. Atividade. Você vai usar essa aqui, ó. Ferramenta externa, tá vendo? É ela que você vai usar pra incorporar o formulário. Ok? Você pode dar um exemplo aí, Neida? Que isso aí interessa bastante. Porque se a gente for fazer... Eu mesmo tenho uma avaliação prevista que é pro formulário do Google. E aí, assim, pra poder a gente saber como é que ele associa, né? O envio do formulário com a entrega da tarefa do Google. Tá, eu vou ter que abrir o formulário aqui. Só um minutinho, Gustavo. Só se não for atrapalhar a aula, entendeu? Só uma curiosidade, porque é uma coisa que a gente vai precisar usar. Eu posso te mandar fruta pra lá. Mas se for sair... Assim, não deve ser difícil futucando, não. Só queria ver como é que... Ah, já voltou aí, né? Eu só queria saber a vinculação, como é que ela é feita, né? É o envio lá do formulário, ele vincula a entrega da tarefa do Google. Agora, como eu peguei uma aqui, que eu não tô com o editor aberto, eu peguei só a lista de presença que eu vou liberar pro pessoal, aí ele não reconheceu, tem que dar como editor aberta. Aí ele vai reconhecer qual é a minha ferramenta, e aí eu vou fazendo as configurações. Quando eu salvar, ele vai estar a configuraçãozinha lá do Moodle. Tá, tá. Eu fruto com isso depois. Porque, por exemplo, aqui agora a minha pasta não tá liberada. Eu tenho que ir lá e colocar compartilhamento com qualquer um com o link, sem ser da instituição. Mas eu posso te mandar isso aqui, porque eu tenho esse passo a passo. Te mando daqui a pouco. Eu mando pra eles também. Tá bom. Tá certo. Beleza. Eu mando pra você. Mas é por aqui o caminho. O que mais? Só pra eu fechar aqui essa avaliação, a gente partiu pros fóruns. Pedro Alain. Pedro Alain, já falou comigo? Já não foi? Já também. Aqui. Ô, professora. Oi. Eu tava assim, eu tô tentando as ferramentas aqui, né? Eu podia, por experiência, utilizar todas as ferramentas pra ver como ele funciona? Pode. É isso que eu tô dizendo. Esse espaço vai ficar bem. A gente só vai descobrir como é as coisas quando a gente tá fazendo, né? Exatamente. De tudo, vai lá, ver o qual é, ver tudo, vai corrigindo. Porque o primeiro que eu tô vendo aqui, ele tem uma ferramenta, é editar. Então, você sempre vai poder editar o que você quiser. Sim. Então, a gente não pode... Não mais sempre a hora que você quiser. Agora, a gente... A gente... A gente... Porque não é sempre a hora que você quiser. Você, na fase de teste, pode fazer alterações sem comprometer os resultados daquela avaliação. No entanto, se você coloca uma avaliação e libera ela pra um grupo de estudantes, e o estudante faz a resposta e encaminha essa resposta, a partir desse momento, algumas ferramentas, se você fizer alteração, você vai perder a resposta do estudante. Você vai comprometer o uso de quem já respondeu aquilo antes da alteração da configuração. Mas aí, né, mandar... Como eu digo assim, quando a gente tá fazendo isso aqui, não tá testando? Isso. Tem que testar tudo antes de mandar. Depois que mandar aí, já é complicado. Isso. Mas é bom eu frisar isso porque jogo é jogo e treino é treino. Aqui vocês podem fazer esse recurso de fazer alteração, porque você não tá no processo de avaliação continuada, em que precisa seguir o que foi feito, né? Não pode tirar o valor de quem já respondeu antes da sua alteração. Mas na hora do jogo mesmo, como o pessoal diz da Vera, você não pode fazer essas configurações em todos os ocultos, principalmente nos questionários, tá? Uma curiosidade é esse Moodle aí. Existe, por exemplo, se eu não quero usar o Alva, não quero usar o Moodle pessoal. Tem ele? Pessoal, pra mim mesmo, o Moodle. Não, o Moodle é uma ferramenta institucional. Ela é uma ferramenta institucional. Se você tiver, você pode fazer a instalação dele num servidor web, certo? Mas na hora de fazer a instalação, ele vai perguntar qual instituição educacional que você está vinculada. Ah, entendi. Não é assim um site que você entra e pode fazer configurações. É um software que você vai fazer a instalação. Agora ele é todo web. E você precisa de um servidor, esse servidor tem que ter um controlador de arquivo, não é algo que fica tão solto. Você tem que fazer um gerenciamento da nuvem desse conteúdo. Mas servidor, eu consigo achar porque tem servidores de graça, entendeu? Então, não é o problema. Pode, 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 pode. Aí você vai lá e você... Eu vou colocar aqui o link da comunidade Moodle. Lá tem toda a documentação do Moodle, como fazer o processo de instalação no servidor, como fazer o processo de configuração de template, certo? Toda a questão do front-end, pra quem gosta da área da computação. Tudo isso a gente consegue fazer com o mundo. Agora, na hora do cadastro, ele vai perguntar se você é instituição de ensino, qual é, tudo direitinho. Pra vocês prestarem, construírem, quem sabe, as escolas de formação de vocês. Tinha um último que eu tava olhando aqui, cadê? Cadê que eu já falei com todo mundo? É a Stephanie e o Paulo, que também trabalharam bastante. A Antela está tão interessada no LAPEX, né? Também tem um interesse nele. Criaram links, criaram atividade em dupla, que também é envio de documentação, também é envio. Ok, ok, ok. Muitos criaram fóruns. E aí eu fiz uma pergunta para a nossa colega aqui, que criou o fórum, e ela disse assim, Não, a gente criou o normal mesmo, é linda. É o que nós estamos habituados a criar. No entanto, eu não sei se vocês perceberam na hora da criação do fórum, que o fórum, ele é uma ferramenta que pode ser utilizada em cinco formatos. Quando vocês foram criar a opção do fórum, ele tinha essa tela aqui. Conseguem visualizar minha tela? Está carregando. Está carregando. Carregando. Hoje vocês vão ter que ter um pouquinho de passagem. Agora sim. Agora sim. Ótimo. Na hora da apresentação do fórum, da criação do fórum, como vocês já perceberam, ontem vocês estavam um pouco inseguros, mas aí quando eu já vi que vocês deram um show, aí eu já vi que essa insegurança passou. Por quê? Porque todo o processo de inclusão, de atividade ou recurso, ela é muito padronizada no Moodle. Então, você fez um, você vai observar que os outros seguem o mesmo padrão, mudando algumas especificações, que é o caso do fórum. Vamos falar, Laura. Oi, Neila. Oi. Eu acho legal que, assim, essas interrogações que tem aí, do lado do tipo de fórum, aí tem uma interrogaçãozinha aí. Isso, vai dizer... Eu tinha essa dificuldade com que tipo de fórum utilizar para determinadas... para cada objetivo, né? Mas aí tem bastante informação nessas interrogações, assim, ajudam bastante. Essas ajudas no meio do processo aí, elas dão uma boa orientação. É claro que a gente precisa conhecer, né? Os parâmetros do fórum e tal, mas aí... Isso, essa aí. Quando a gente consegue... Já conhece alguma coisa, essas informações ajudam bastante. Isso, Gustavo. Porque, de fato, você tem grupos, né? Heterogêneos. Então, você não vai trabalhar com todas... Todos os alunos que você está trabalhando, com todas as turmas, mas da mesma forma. Então, por isso, é interessante definir qual é o tipo de atividade e que perfil essa atividade vai ser. O que é o fórum para vocês? Vocês trabalharam muito aí na interlocução com o fórum, durante a regência de vocês na residência, e também fazendo o processo avaliativo. Mas o que aparecia para vocês esse fórum? Que tipo de espaço avaliativo era esse? Quem me diz? Debate, né, professora? Cada um expõe suas ideias. Uns concordando, outros discordando, e não que, às vezes, chegava a um resultado ou a resultado nenhum. Mas já havia o debate. Ótimo. Ótimo. Exato. Uma ferramenta, que ele tem exatamente esse caráter, uma ferramenta de diálogo. Quando a gente trata assim, esse é o fórum que me representa. Por quê? Porque ali, ideias foram debatidas, chegaram a uma conclusão que representaram algo. Então, o fórum, ele precisa ter uma temática, e dentro dessa temática, há uma série de argumentos, e esses argumentos podem ser avaliados ou não. Normalmente, os professores estabelecem fóruns de apresentação, onde você vai chegar naquela primeira semana, né, de acolhimento, os estudantes colocam lá quem eles são, o que eles gostam de fazer, qual é o interesse dele. E outros professores colocam também fóruns de avisos. Esses fóruns não são avaliativos, são meramente comunicacionais. Nesse fóruns de avisos, ele vai colocando lá quando é que vai ter a programação de aula, quando é que vai ter uma avaliação, ou quando vai ter alguma ausência. Então, são tipos de fóruns avaliativos. Normalmente, para atribuição desse fórum, nós caracterizamos ele como geral, certo? Depois, a gente tem esses outros tipos de fóruns que podem ser também da avaliação formal. O geral pode ser, sim, é o que mais se utiliza, tá? Depois, a gente tem que cada um inicia um novo tópico. Depois, a gente tem o fórum P&R, que é aquele de perguntas e respostas, e a gente tem o fórum de padrão de exibição em bolo. O geral é aquele que vocês criaram aí na maioria. Você vai criar definindo que tanto eu, que sou apenas um estudante, já que você for proprietário do fórum, posso abrir um tópico novo e posso responder ao seu tópico, ok? Qualquer um pode criar um tópico e responder. Qualquer um? Oi, esse é no geral. Pode falar. Qual o fórum de perguntas e respostas? Ele não é um processo avaliativo? Se ele é um processo avaliativo? Sim. Todos eles podem ser. Basta você... O curioso disso aqui, que você primeiro tem que fazer a pergunta primeiro tudo, para depois você visualizar a resposta dos outros, sei lá, para poder participar do fórum. Entendeu? Esse fórum de perguntas e respostas, como você bem colocou, ele tem esse viés. O que acontece? O professor emite uma pergunta e aí você faz a resposta sem visualizar do colega. O que é que muito acontece num fórum, quando a gente coloca ele na opção geral, é que muita gente coloca assim, concordo. Quem não já viu isso e acha que está interagindo? Você vai olhar lá o fórum e colocou lá, ah, a terra é redonda. Aí o outro vai lá e fala, concordo. O outro vai lá e coloca, discordo. Isso é interação, minha gente? Não, né? Meus colegas do IFPA ninguém nunca fez isso, não. Nós sempre tecemos textos, com opiniões. Que bom, que feliz. Mas vocês vão ver outras experiências aí que vai ter gente fazendo isso. E quando coloca assim, concordo com fulano, é uma beleza. Então, por conta disso... não quer, como chama? Fazer um comentário, nada, só quer dizer que eu concordo. Pô, acabou. Pois é. O que acontece? Alguns professores colocam como processo avaliativo só a sua participação no fórum, não a análise do que foi postado. Então, por isso, quando ele vai lá e coloca só um concordo, o computador, né, a inteligência artificial aqui, identifica que foi feita a participação dele, mas não é o que aconteceu de fato. Nesse de perguntas e respostas, quando você coloca uma resposta, primeiro que essa sua resposta, ela leva um termo de 30 minutos para estar habilitada e o colega só consegue visualizar o que você respondeu após a resposta dele, tá? O outro fórum é onde cada um inicia um novo tópico. Você só pode iniciar um tópico naquele chat. Normalmente, o... Desculpe, naquele fórum. Normalmente, os fóruns de apresentação, muitos professores colocam essa forma de característica, porque cada tópico vai ser de um aluno falando sobre ele. Então, nesse aí, por exemplo, uma estratégia, quem trabalha com portfólio, teve uma turma da licenciatura de vocês, que junto com Tereza Kelly, eu trabalhei com portfólio para a disciplina de História da Educação. E aí, cada grupo tinha que criar um tópico sobre um determinado teórico de tendências pedagógicas. E só ele podia criar aquele tópico. Então, em cima daquele tópico dele, é que era postado todos os conteúdos, as abordagens que ele tinha levantado, as experiências que aquele grupo já não tinha levantado, e daí a gente podia interagir. Para não acontecer de aquele conteúdo ficar, como eram separadinhos, muito perdido no meio do fórum geral. O outro é o fórum no Padrão Blog. Quem já viu o Padrão Blog, a gente não tem aquele formato de caixinhas, e você pode fazer os comentários logo abaixo de cada um. É um formato que a gente não utiliza tanto, porque você nele pode colocar figuras também e tudo mais, mas ele sobrecarrega, porque ele usa muito do HTML. Então, a gente muitas vezes não recomenda. E uma única discussão simples é aquele da resposta única, e que a gente usa também, mas quando o professor prefere usar ele, a gente recomenda que use logo o fórum geral. Certo? Dúvidas até aí? Professor, eu não consigo encontrar, estou acompanhando pelo computador, mas eu não consigo encontrar esse tarefa 1, tarefa 2, desculpe, turma 1, turma 2, turma 3, só consigo estar vendo até a última dupla. Onde que eu configuro isso aí, por favor? Não, mas não tem turma, não. Você está em alguma turma, alguma dupla? Estou com o Glauco. Então, você vai lá para cima procurando o seu nome, está lá, Luzinete Glauco. A gente vai trabalhar naquele mesmo espaço. Certo. Ok, com essa questão do tipo de fórum, vamos colocar a mão na massa e criar um? Rapaz, eu tinha medo disso aí. Hã? Nada não, você está fazendo piada só. Vamos, vamos para a criação que a gente gosta de mão na massa. Deixa eu compartilhar com vocês. Ok. Está dando para visualizar? Se querem que amplie mais aqui a minha tela. está apresentando o Jair Liga. Sim, mas eu digo a visualização, que eu observei na gravação ontem, ficou pequenininho, mas não sei se está dando para o que para vocês hoje. Eu boto o pó geral, hein? Calma, nome de Deus. Vamos lá, vamos iniciar. Todo mundo lembra como é que a gente faz para poder iniciar a criação? Vocês logaram na sala, por favor. e esse botão cinza canto de direito superior de ativar a edição precisa ser acionado, senão a gente não consegue fazer nenhuma alteração na nossa sala. Então vamos lá, ativa a edição. A tela da senhora está em que página? Porque aqui está parado em fórum geral ainda. Eu estou visualizando a tela do Ava. É, eu estou na tela do Ava. É, Vitinho, você travou. Sai e volte. O problema é sair, Vitinho. Ela já estava no topo da página. Beleza. Ô, gente, não faz isso com o rapaz. Tem uma licença da sala e volta. Eu tinha que ativar a edição, aí por isso eu não estava com a edição. Ativar sempre, gente. Quando vocês estão no papel do protagonismo docente, quando forem fazer qualquer alteração na sala, ajuste da sala, observem sempre o botão de ativar a edição. E agora sim, com o botão ativado, a gente tem aqui a nossa opção de adicionar uma atividade ao recurso. Oi, Nelie. Oi. Eles já viram que ao criar uma tarefa dessa pontuada, isso é impactado lá no quadro de notas? A gente vai mostrar o quadro de notas agora, porque é que é o que acontece? Ninguém respondeu. Então, agora eles vão responder o fórum com pontuação para a gente abrir o quadro de notas. Eles vão criar o fórum agora, responder o fórum de todo mundo, vão criar um questionário, responder duas questões do questionário com questões simples, sem ser mudada de questões, e a gente vai para o quadro de notas. Aí vão mostrar... Mas será que o... Será que o quadro de notas vai ser gerado? Porque eles... Nenhum deles está na condição de estudante, né? Nenhum deles está na condição de estudante? Nessa sala que você criou. É, ele está com um... Não, mas é gerado. É gerado, né? É. Acho que é na hora de colocar as notas que só aparece para estudante. Eu sou eu que filtro na hora, já não estou nem lembrando. Mas beleza. Clica aqui nas notas, no livro de notas, aparece todo mundo. Opa, cadê? O relatório aqui? É, porque como o Zé estava falando aí, né? É um ambiente para a gente experimentar, fazer testes, beleza. Mas é para tomar bastante cuidado na hora que está mexendo na sala mesmo da regência, porque isso impacta o quadro de notas. Por mais que aquele quadro de notas não seja oficial, às vezes o aluno se confunde. Ah, mas tem uma nova avaliação aqui, eu não fiz, por quê? E tal, não sei o quê. Às vezes foi um residente testando uma ferramenta, tal, né? É, tanto que eu vou falar o seguinte, Gustavo, eu não vou fechar essa sala para eles, tá? Legal, legal. Eu vou deixar essa sala aberta só. Isso. Para a gente não correr esse risco que o Gustavo está colocando, eu já vou fazer um momento. Você entendeu aí, pessoal, o que foi a preocupação? Entendi, mas espera aí, você vai deixar isso aqui aberto, mas você vai tirar o quadro do lado da gente, né? Para não ficar com um bocado de atividade acumulada. Como? O quadrinho do lado que fica com atividade acumulada, você vai tirar da gente, né? Pelo amor de Deus. Ah, você não sabe que esse aqui é de peste, rapaz? Mas aí eu vou ficar com 425 milhões lá e vou ficar com isso na cabeça. Pelo amor de Deus. Ah, nada na cabeça. Olha, gente, vocês estão vendo o que eu estou fazendo aqui? Tá, você está editando a nossa... Isso, na condição de privilégios. Eu venho aqui e coloco o privilégio para vocês. Vou reduzir aqui, porque agora aqui não está conseguindo visualizar o problema. não está indo porquê. Atualizar aqui, viu, gente? Aqui já está com a função máxima. Apenas ficou em salvar, né, Neira? Claro. Todo mundo está aí me ouvindo? Sim. Oi, sim. Eu posso ter caído aqui, gente. Mas vamos lá começar o fórum para a gente não perder tempo. Por que você não bota no Ctrl-C, Ctrl-V o nome estudante? Rapaz, mas você gosta do ator. Quem estávamos comigo é Vitor, é? É eu. Na volta é Vitor. Ainda mais trabalho clicar aqui nesse teclado do estudo. Desse monitor, desse computador que eu estou utilizando. Assim como vocês, às vezes dá umas zebras, assim. o meu computador resolveu me deixar essa semana e eu estou com um aqui de 12 anos. Está novo. Super no improviso. Se tivesse 30. Super no improviso. Fazendo ajustes aqui. Ed, Clá, você conseguiu encaminhar o suporte que eu te pedi ontem? Sim, professora. Vou cobrar um respondo, viu? Hoje mesmo. Só deixar aqui bonitinho já que a gente vai trabalhar ali. Só que eu mandei hoje, eu esqueci de mandar. Não, tranquilo. Então, minha gente, vocês já estão habilitados. Vamos lá, criar nosso fórum. Todo mundo lá em adicionar uma atividade ao recurso. Desculpem aí o au-au. e aí o au-au. O au-au. A minha perna de me ajuda. Ok. Atividades. Todo mundo na mesma página? Sim. Vocês me respondem, porque como eu estou olhando a tela, não consigo visualizar vocês, como eu estou caindo, então, tá? Bom, como eu disse a vocês ontem, é interessante que vocês consultassem a BMCC para que a gente pudesse construir atividades baseadas nas turmas que vocês trabalharam ou irão trabalhar. Então, é interessante que vocês tragam esses conteúdos. Alguém conseguiu acessar? Eu li metade, que é muita coisa também, né? Espera muito do pobre e do jovem. Mas a gente precisa tratar. Eu vou tratar aqui um. Eu acessei, mas lá ele, não sei se eu não investiguei o tanto quanto deveria, mas ele traz ali mais focando nas habilidades e competências, é isso mesmo? Tem as habilidades, as competências, os assuntos e os sub-assuntos que precisam ser tratados dentro daquele conteúdo, daquele assunto central. Ah, então eu acho que eu investiguei superficialmente. Você tem lá números reais, aí você tem lá tudo que precisa ser tratado dentro daquele assunto. conjunto, que é tratado ali, trigonometria, o que é que precisa ser tratado ali. O layout está extremando. Você vai estar lá em três versões. Você tem online para fazer a navegação, foi o link que eu criei para vocês, mas ali mesmo você tem acesso a um formato tabela e em formato PDF também. É bom vocês terem esse documento sempre em mãos, para estar auxiliando vocês na construção pedagógica do trabalho, que hoje a BNCC é o principal recurso que a gente tem para estar criando um processo um pouco mais democrático do ensino, para que todos os alunos estejam pelo menos, é para ser, né, com o mesmo ano, com o mesmo conteúdo. Então vamos lá. A descrição... Depois que clique em atividade... Adicionar a atividade ou recurso, você vai procurar a palavra fórum. Ah, ok. Está dentro de atividades. Lá em cima você tem todas as atividades ou recursos. Você clica lá em atividades. A descrição... Gente, é muito triste quando a gente entrar num fórum que não tem nada dito. É importante que esteja dito aqui, pelo menos, como vai ser o processo avaliativo, certo? Então, ó... Responda aos questionamentos pós-leitura do capítulo 7 do livro de série de cultura. Não, tem alguma coisa assim. Vocês precisam estar deixando isso pronto. Me descende para exibir a descrição. E aqui, o que eu disse a vocês, ó... O tipo de fórum. Quando o Gustavo falou, Eneida, essa interrogaçãozinha é o campo de ajuda documental. Você clica nela e aqui está explicando exatamente o que eu disse a vocês. Qual é o tipo que cada um descreve do fórum. Aqui a gente vai escolher para hoje o fórum geral, que vocês estão usando mais. Mas quem quiser, pode construir outros com outro formato, para visualizar como acontece. Gente, isso aqui, ó... A disponibilidade. Que é a data de entrega e a data limite para as respostas. Está incomodando muito o latido, não está? Para mim, não. Não, não. Está dando para seguir? Às vezes vocês não abriam... O rapaz, professora, está tranquilo. Professora? Oi. Boa tarde. Eu não estou conseguindo acessar aqui pelo celular a sala, né? Essa parte onde tem que colocar a chave, né? Porque hoje eu estou acessando pelo celular e não pelo computador. Quem está falando comigo? É Pedro. Ah. A chave é IFBA, Pedro. E todo maiúsculo. Isso, mas eu queria ir para a parte que pede a chave. E aí que eu não estou conseguindo. Ah, você está sem o link. Tá, eu vou pôr os links aqui para vocês novamente. Da sala. Deixa eu ver se o bloco de notas que eu peguei ontem. Bom. Espera aí, Pedro, que eu já encaminho para você. Só um minutinho. Tá certo. Pessoal, vamos continuar, né? Quatro horas da hora. Já são três horas da tarde e a gente tem muito o que fazer. Vamos lá. Então, coloca a disponibilidade do fórum. Lembrando sempre da data do término. Eu vou colocar aqui para o dia 29 de julho, para ser o final dessa atividade. Vocês podem também marcar o horário. Outra coisa, se vocês querem que encaminhe anexos ou não a esse conteúdo. E quantos anexos vocês querem? O que é o anexo, Eneida? Se, por exemplo, você está discutindo uma equação e você quer que esse estudante tenha feito a resolução, tirado a foto da resolução manual e anexado ao fórum. Ele pode fazer isso. Então, quantos anexos você quer que ele coloque? Se é para mostrar a contagem de palavras, a gente deixa o padrão de não. Então, aqui eu vou colocar com três anexos e nessa medida eu vou botar um pouquinho maior, até um giga, tá? Assinatura e monitoramento. Eu acho que foi o Roberto que me perguntou isso ontem. O Roberto estava animado ontem meia-noite, querendo saber como é que a gente deixava assinatura e monitoramento. Confere. É, também. Ele mesmo, não foi? Gente, o padrão, ela vem como opcional. O que é que esse modo de assinatura te garante? Que se esse estudante vai ficar sabendo da movimentação do fórum. Isso aqui é para o estudante, ele definir se ele quer ficar sabendo ou não. Se ele quer ficar sabendo se o fórum foi criado, se ele quer ficar sabendo se houve postagens novas no fórum. Então, você pode forçar ou colocar como automática. Eu prefiro colocar como automática, tá? E o monitoramento de leitura a gente deixa como opcional. E é para saber se foi feita a leitura ou não daquela passagem do estudante por ali. A gente não coloca bloqueio de discussão, mantém o padrão, porque é um espaço de comunicação. Alguns professores colocam, mas não é o caso aqui do IFE, eu acho que nunca aconteceu. Se há limites desse bloqueio, também não vamos colocar. Se vai acontecer alguma avaliação desse fórum e qual é o tipo. Nós estamos trabalhando com ponto, não é isso? E o método de avaliação, se vai ser guiado, se vai ser com rubrica, que é aquele processo de verificação de plágio, ou se vai ser o método simples. A gente vai colocar como simples. E qual é a nota padrão de avaliação desse fórum? No caso aqui, vamos colocar no 7. 70, não? 70. E aqui se vai notificar o estudante quando a nota dele surgir. Eu recomendo que notifique, porque vocês estão trabalhando com estudantes que têm muitas disciplinas. Estudante do primeiro ano, bloco 2, eu acredito que ele vai estar com 7 disciplinas. Então é bom a gente estar notificando o estudante. Certo? Por isso, novamente... Essa função de notificação, ela está funcionando? Está funcionando. Se a sua fala estava picotada, Neida. Se a sua fala estava picotada? Ei, internet. Tá. Sobre... Qual foi a parte que vocês conseguem ouvir sobre esse método de configuração aqui que eu dei? Sobre essa notificação ao estudante, Gustavo. A partir do momento que o estudante, ele, configura-me corretamente, essa informação já está chegando para ele. Porque não estava, né? Não estava. É. Agora com a configuração do livro. Mas lembrando, é importante frisar para o estudante que ele vá lá no perfil e não coloque o e-mail institucional. Coloque o e-mail, o robagmail.com, que é o melhor que a gente tem. Isso vale para os meninos da residência aí também, porque eles também em perfil de estudante, né? Na disciplina lá da licenciatura. É. Conversei com eles aqui e já verifiquei que tem um ou dois que ainda está usando o perfil institucional, o e-mail institucional. Oi, Elê. Oi. A nota máxima fica 100 pontos mesmo? Sim. Quer dizer, se o professor definir outro, a gente coloca. Vai tudo depender do plano de curso, que foi definido para quem é a avaliação. Por exemplo, o professor pode comentar que esse fórum vai valer apenas 20, com as ganhadoras de contos. E aí... Ô, professor, a assinatura mantendo o bloqueio pode ficar de novo porque caiu aqui na internet. A assinatura, vocês colocam como automática, porque aí ele vai receber o andamento do fórum, pelo e-mail. Certo. E bloqueio? Nada. Deixa eu fazer nada. A gente segue a adiância. E aqui em avaliação, se ele não for um fórum formativo, que nem um fórum de acompanhamento simples, nem um fórum de avaliação, a gente escolhe qual é o tipo de avaliação que vai acontecer. Só eu. Só um minutinho. Pronto. Aí aqui a gente tem... Quando você tem um fórum em que a pessoa pode participar várias vezes... Prefeitura, talvez o seu microfone aberto não está me atrapalhando para que eu não ouvi direito, não. Zé, eu sei o Zé. Já desativei o Zé. Pronto. Já desativei o Zé, já pedi aqui para fechar a porta para ver se a gente escuta menos o cachorro da vizinha, para ver se a gente consegue correr aqui com o tempo. Vamos lá. Então, aqui no processo da avaliação, é essa parte que o professor vai definir qual é a forma que você quer avaliar. Se é contagem, ou seja, quantas avaliações tem ali e ele vai agregando ponto. Aí se você quer avaliar com escala, isso é interessante. Ou se vai pontuar a avaliação máxima. A maioria das vezes, o professor utiliza a avaliação máxima. Ou seja, se ele comentou uma vez e tirou 20, e depois ele comentou novamente, foi avaliado como 70, a nota que vai contar para a caderneta é a 70. Ok? O tipo aqui, a gente vai escolher como ponto e a nota máxima, a gente já sabe que é o 100. Pronto. Não vai ter categoria de notas. Segue com a nota para aprovação aqui que a gente está trabalhando que é o 70. não vamos configurar módulo nenhum, vai deixar aqui porque a gente não se aposentou. O professor, volte de novo aí. Pronto. Deixa eu ver. Categoria de notas. Não categorizado. Isso. A avaliação máxima, não é isso? A máxima é 100. A avaliação, a gente está trabalhando com 70. Lembra que isso aqui tudo é simulado. Ah, isso aí. Tá bom, tá bom. Professora, eu me entendi. eu me perdi depois do anexo de contador de palavras. Deixa eu fechar o... Você não precisa colocar contador de palavras. Mantém só um anexo, caso seja interesse anexar algo ao trabalho, à discussão. Depois você vai para assinatura e monitoramento como automático para que seja informado. Certo? Passa para o bloqueio, passa para o limite de mensagem sem fazer nada e vai para a avaliação global. Faz essa descrição na avaliação global. Vamos trabalhar com pontos. A nota máxima vai ser 100. O modo vai ser simples de avaliação. Certo? E aí, a gente não vai categorizar e vai colocar como um parâmetro avaliativo, 70. E agora, a função de notificar aluno está funcionando, o estudante. A gente coloca que quer sim que ele seja notificado. Por isso que é assim, todo estudante, vocês enquanto estudante, precisam estar acompanhando o e-mail de vocês e o ambiente virtual. E muita gente diz assim, ah, eu perdi a disciplina porque eu não vi. Eu estava sem acesso à internet e tudo mais. A gente entende, mas no dia que tem acesso à internet, precisa acompanhar todas as plataformas de interação. Pronto? Posso seguir? Aqui está, conclusão da atividade do curso. Alguns professores esquecem de configurar isso aqui, habilitar quando a conclusão vai se dar por direito. E mantém o dia de criação. Oi, professora. Me desculpe, eu me perdi aqui. Em avaliações, a gente muda alguma coisa? Muda? Avaliações. Muda sim. Vai colocar a avaliação como máxima e vai colocar que é ponto e a nota máxima que é 100. Não vai categorizar e a nota de aprovação é 70. Não vamos colocar as competências aqui, mas quem estiver fazendo pode colocar, se você estiver cadastrado. Pede para salvar e mostrar. Ô, professor, essa conclusão esperada que você botou aí, lá em cima eu botei 29 de julho até 11,59. eu tenho que botar no final também isso aqui? Eu não consegui te entender. Olha, no começo não tem a data de entrega e a data limite? Tem. Não é isso? Aí eu botei a data de entrega até 8 horas da manhã, né? Mas também botei a data limite até 11,59. Aí no final o que tem aqui, que você botou aqui a última, última, é essa aqui. conclusão esperada, hein? Aqui eu tenho que botar a data de entrega depois ou como é que é? Você pode colocar a mesma data que vai lá para a última postagem. A última postagem é até limite. É isso. Tá bom, é isso. É isso. O Eneida, eu queria tirar uma dúvida também. Diga. A pergunta que a colega fez anteriormente, ela perguntou sobre avaliações ou avaliações global, que eu também estou vendo avaliações global, você falou essas informações que eu acompanhei tudo. Agora, tem um outro item ali que é só avaliações? Isso. Ele tem opção de nenhuma avaliação e tem outros itens. Isso. Por que é que a gente está definindo a avaliação global? A avaliação global é porque ela vai trabalhar com todos os tópicos que foram criados nesse fórum. Se por algum momento você definiu que vai fazer uma alteração do tipo de tópico, da configuração do tópico, ela continua sendo avaliada. Por isso que você precisa ativar e escrever qual vai ser a definição dela. Não ficou claro para mim. Eu tenho que escolher entre avaliação global ou outro tipo de avaliação? Você vai se fazer preencher as duas. E nessa segunda onde tem só avaliações? Eu preencho também. O que? Eu só tenho um campo para mim. Você vai habilitar. Tem um campo aparecendo para você porque você não habilitou ainda. Está perguntando se vai avaliar ou não. Está assim. Não está assim só nenhuma avaliação. Não é isso? Aí você vai clicar e vai colocar assim. avaliação máxima. Observe que está abrindo outros campos para você. A tela aqui que está aparecendo é de Conhecendo o Mundo. Não está aparecendo esses comandos que está dando, não. Pois é. Está lento. Vai chegar aí. Vou atualizar mais uma vez aqui. Oi, Neide. Oi. Se, no caso, se o professor esquecer de fazer aquele último campo da conclusão, não pode não botar a data. Se já tem a data limite já lá em cima, o que muda? Você pode fazer a alteração. Você vem aqui na parte, ó. Ah, já esqueci, Neide. O que é que eu faço? Sempre o lado esquerdo inferior, você tem a parte de administração. Estão conseguindo visualizar já? Não. Pronto. Aqui você tem a administração do fórum. Aí você tem aqui, ó, Editar configurações. Nessa Editar configurações, você vai voltar para aquela tela que a gente estava trabalhando anteriormente. E aí você pode vir aqui na configuração de atividade e habilitar. Anitta? Anitta? No campo de avaliações, quando eu limito lá o tipo, nota máxima 100, aí eu tenho que sinalizar aqui que permitir essas avaliações a partir de todos os itens com data neste intervalo, ou seja, a partir do momento que eu já delimitei a data de intervalo para a entrega da atividade, eu tenho que marcar também aqui, correto? Não, não, não precisa marcar ali, não. Ah, tá bom. Ok. Pronto. E aí, gente, vocês vão entrar nessa telinha aqui, ó, onde tem qual é, se poderia ser a pergunta, mas é o nome, né, do nosso tópico, do nosso fórum. Nós temos aqui a descrição dele e aqui a gente vai acrescentar um tópico de discussão. Que poderia ser? E aí, gente, pode colocar aqui, formando, é sempre bom vocês informarem sempre ao aluno e enviar a mensagem. Então, já tá aqui o meu fórum. Aí tem uma coisa que vocês podem fazer com isso. Aqui ao lado, ó, eu tenho três pontinhos ao lado de assinar. Onde eu posso bloquear a discussão temporariamente ou liberar e eu posso fixar essa discussão. Por quê? Porque a partir do momento que forem sendo criados outros tópicos, o meu vai ficar na frente. Ó, aparece o símbolozinho de fixada àquele tópico. todo mundo conseguiu chegar nessa fase? Não. Eu, pelo menos, não. Eu fiquei congelado nessa informação sobre avaliação, avaliação global eu entendi tudo. A outra etapa de avaliação você explicou, uma outra pergunta teve no meio e eu não consegui entender, não. A outra fase de avaliação está lá como nenhuma. Se esse fórum não fosse avaliativo contínuo, você não ia alterar ela. Mas como ele é avaliativo contínuo, você vai alterar ele para colocar como avaliação nota máxima, avaliação máxima. Porque é ali que você vai definir se você quer avaliar tudo que o estudante está fazendo, todas as apostagens que ele fez ou a apostagem que teve a maior nota. Conseguiu entender? Ok, aí tem um outro tópico ali que ele pede para poder selecionar se vai permitir avaliações apenas para os itens com datas nesse intervalo. Não marca. Não marca. Não. Categoria de nota não categorizada. Não categorizar. Nota para aprovação 70. Isso. Pronto. Agora ficou claro. Agora sim, isso está claro para essa opção de avaliação máxima. Tem outras opções aqui que aí só depois para entender. Isso, você vai testando. essas ou, por exemplo, a opção de você ir acompanhando, ele vai abrir uma opção. Se for acompanhando a nota mínima, a nota máxima, porque aí com a primeira nota ele vai descartar e vai considerar só uma. Tem as definições de configuração. A gente está fazendo o que é mais utilizado. Ok, até aí. E o tipo de ponto, professor? Ponto nenhum, escala, pontos, pontos normal, né? Isso. Os professores do instituto não estão trabalhando com escala, estão trabalhando sempre com pontos. Então, vocês trabalham com pontos também. Eneida, só mais uma coisa. Daí para frente, ele tem configurações comuns, restringir acesso, conclusão de atividade no curso, só a conclusão. Você só vai trabalhar a conclusão. Só na parte de conclusão de atividade no curso, é isso? É. Aí habilita aquela parte que você mostrou. Exato. Gente, o que eu percebi aqui é que eu travei. Vocês estão me ouvindo? A sua imagem é boa, mas o seu áudio... É, eu também. Então, assim, o que eu quero que vocês façam é que entrem no fórum do colega e respondam. Façam o máximo de respostas aí que der. Respostas simples, só para a gente fazer teste. Por favor. se eu cair, eu estou voltando, tá? É porque quando eu disse a vocês, ai, não caí não, voltou. Só foi uma travadinha, eu acho. Eu acho, né? Eneida, boa tarde. Oi, boa. Aqui é a Raiane que eu cheguei atrasada, esqueci da reunião do curso. É para criar, você está ensinando a criar provas no Ava, não é isso? Fóruns. Hoje eu estou ensinando fóruns e eu estou ensinando o questionário. Tá, o quê? É Raiane e Raiane formando a primeira turma ou não? Eu estudava lá em Dias Dávila, no técnico. Ah, tudo bom, Fó? Tudo. E caiu. Ela avisou que ia cair. Ela está confundindo contra a Raiane, Raiane. Depois que ela foi começar com a Raiane e acabou caindo. A Raiane derrubou a live. nem conheço a Raiane, meu Deus. É brincadeira. Você está pesada, Raiane. Algum torcedor do Vitória abriu a boca e caiu. Raiane é sempre assim, né, Rubem? Bastante conhecida. Sempre que a Raiane entra na Sábia algum problema. Na outra foi a mesma coisa em educação ambiental. e já chega sentando na janela toda vez, está vendo? Lamentável. Eu acho que meu filme já está queimado o suficiente, viu? Eu não preciso desajudar, não. Já pingou, já pingou, já pingou. A Raiane é uma menina nossa, né, Rubem? Conhece ela, né? Ah, e você é 100%. Fica tranquilo que está tudo em casa. Depois daquele bolo vegano de canela, mil e umas promessas. Pessoal, vou precisar sair aqui, viu? Continue aí direitinho, uma boa aula para vocês. Boa sorte, boa. Valeu, professor. Está demorando o seu sajinho. A gente fica constrangido com o senhor aqui. Vocês, quando tiverem alguma sugestão para a gente mudar alguma avaliação que nós fizemos no bloco passado aí, mediante essas ferramentas novas, por favor, sugiram lá no Classroom, viu? Um abraço. Ricardo, você está indo embora? Um abraço. Um abraço, professor, tchau. Mas, Jonatas e Karina que estão por aí, viu? Um abraço aí, pessoal. Um abraço. Eu vou mudar o material, tá? Dessa ferramenta de... Ah, está certo. Mande mesmo, por favor. Um abraço. Gente, hoje vai ser assim, tá? Desculpa. Eu vou, inclusive, desligar um pouquinho a minha câmera para ver se segura um pouquinho o seu internet, tá certo? Vocês estão respondendo no fórum dos colegas? não consegui convidar. Não, eu estou dizendo que o meu palco só vai aparecer, já se alguém responder. Não, seu fórum já, se você já criou, ele está lá, o seu tópico. O que não aparece não? O que não aparece não? A gente começa a aplicar notas. É? Eu quero que a gente comece a aplicar notas. Eu quero. Eu não entendi. todo mundo está respondendo no fórum do outro. Vou começar a acessar. Eu pensei que era só brincadeira. Eu vou diga o seguinte, eu acessar o de Pabllo aqui, o de Pabllo, que é o meu colega, aparece dele na descrição, né? Mas o acesso meu não aparece nada. Não aparece nada? O céu é, você não pode responder se tiver uma resposta ainda. por exemplo, eu vou responder agora no dialã. Ah, sim. Acabei de responder num aqui, já vou começar a responder de todo mundo. Pessoal, volta para lá para a gente tirar dúvida que a conclusão de atividade no curso eu fiquei encalado lá. Ficou encalado lá? Me conte. Olha, Anne, Anne, você criou um tópico. Por que a sua escolha em criar um tópico? Professora, eu tenho uma dúvida aqui, viu? Tá, quem tem uma dúvida? Ai, não foi escolher não, deve ter feito errado. Eu, José Paulo. Professora, por exemplo, eu coloquei um título e percebi que não era o título que eu queria. Se eu quisesse mudar o título, como é que eu faço para fazer a correção? Do fórum? Do fórum? Sim. Você vai lá naquela opção, ó, vou mostrar aqui como eu fiz. Vou até a minha tela, tá vendo aqui, a minha opção do fórum, clico sobre ela e aí venho para essa tela principal onde estão os meus tópicos. Desço um pouquinho do lado esquerdo, eu tenho uma administração, editar configurações. clicando aqui, clicando aqui é que eu faço a alteração do nome do fórum, da descrição do fórum, dos processos avaliativos. Então, quem ficou preso em conclusão está aqui. quem é que estava preso na conclusão? Eu mesmo estou aí. Pronto. Você vai habilitar a data que vai ser finalizado esse fórum. E depois é só salvar e mostrar. E o colega que vai alterar o título é só alterar aqui, o nome do fórum. Oi, gente. Oi, Neida. Neida. Oi. Olha, eu criei o meu, só que eu voltei lá na página inicial e não está aparecendo. Vou olhar de quem é você. O Leide Roberto, vê se tem lá função logaritmo. Não é lógica? Eu comentei no dele, aí deu certo lá. O Leide Roberto. Estou descendo aqui para ver. Vou comentar no de todo mundo. Leide Roberto, Lógica? É. Pode ser uma frase para mim. Olha aí. Vou deixar a posição. Aqui. Olha aí. Vou clicar aqui. O Leide Criou um tópico. Eu vou clicar aqui e vou responder. Não tem nem o que comentar sobre o operador. O operador vai ser o quê? Boleano? O operador da Ford. Comente aí para você. Eu acho que o Leide Roberto é o professor. Deu uma clicadinha que você vai ver que já está lá funcionando. Vou olhar de todo mundo agora, hein? Vai respondendo todo mundo dos colegas. Estão vendo ninguém. Não, respondendo o meu. Ninguém respondeu o meu, não? Eu respondi. Ah, obrigado. Vou passar lá. Olha aqui. Já temos três comentários aqui. Acho que eu sei que eu já passei, né? Ótimo. Isso vocês estavam fazendo com os professores na residência, não estavam? Respondendo os fóruns? Eu continuo sem nada lá, velho. Não aparece nada lá. Em fórum de dúvidas, viu, Eneida? Oi, Karine. Eles estavam respondendo. Ótimo. Mas eles não estavam criando o fórum. Sim, sim. Mas essa parte aqui de responder, de responder em cima de uma resposta, isso eles sabem fazer, não é? Sim. Não é, pessoal? Por exemplo, eu respondi o de Glauco agora. Vai alguém lá e responde em cima da minha pergunta, da minha resposta. Como é que é isso? Identificação trigonométrica, não foi Glauco. Por exemplo, aqui o Vitor. De Clion Conhecendo o Mundo. Vou responder aqui. Nós fizemos isso na matéria de seminário de semana. Tem uma atividade relacionada com isso. E aí em cima da resposta dele, em cima da resposta dele, da minha resposta, vocês podem vir aqui e clicar e responder novamente. Qualquer um pode fazer isso. O meu apareceu aí, professor? É você. Tô chegando lá, tô não? Glauco e Luzinete apareceu. É, eu tô no lado e Gisele. Gisele e Samuel. É, vai lá. Ninguém respondeu de novo, Vitor, ainda? O Vitor é muito problemático. Olha, já colocou aqui, segue a lista. Tá ok? Respondeu o seu. Pegue a lista aí, o baile. Respondeu o seu, professora. Respondeu o meu, querida. Obrigada. Fábio e José. Tô chegando lá. Vão respondendo dos colegas. Não fique parando pela minha resposta, não. Quem já foi respondendo? Agora vá avaliando o colega. Vá admitindo uma nota. Fábio e José não conhecendo o mundo ou não criou um tópico para discussão. Tá vendo? Eles não criaram um tópico. Aí aqui eu que teria que criar um tópico de discussão. Não, foi criado sim, professora, claro. Eles conhecendo o mundo ou não. Só se criou outro tópico aqui. Ah, não conhece? A gente me fez aqui. Ó, vou lá novamente, ó. Fábio e José Eduardo. Eu cliquei nesse aqui. Como o meu fórum do mundo tá sem fórum. Eu vou no fórum de diagnóstico. Esse é esse, fórum de diagnóstico aí. Ah, tá aqui. Fórum. Mas o meu não apareceu. O que foi o problema? Você não adicionou o fórum. Você não adicionou o tópico. Peraí, peraí. Não lembro o fórum. Não! Eu tenho que adicionar ali, eu tenho que ficar e... Zativei um pouquinho só pra atender o telefone. Eu tenho que ficar e adicionar, aqui é sentar top, então, professor. Para sentar top, exatamente. Ah, o assunto é o mesmo assunto que eu tô pagando que é. É, o mesmo assunto. Vamos ver. Vou desligar, temos que ter um laudo de novo, tá? Bora, pessoal. Quem já conseguiu? Já conseguiu atribuir nota a algum colega? Eu atribui nota lá no de Fábio sobre... Em Cláudio que respondeu. Eu dei uma nota, mas não sei se dei no lugar certo. Olha, esse daqui, Rubens e Joelma. No fórum, tira dúvidas, não acrescentou o tópico. Se você não acrescentou o tópico, você tem que dizer ao estudante. Neste fórum, acrescente um tópico com a dúvida que você tem. Sabe? Algo do tipo. Claro que você não vai botar mais bonito do que eu disse aqui. Mas é preciso... Eu acertei, pô. No nome, tira dúvidas, não tá. Vamos ver se você criou mais de um. Ah, tira dúvidas, isso aí não, isso aí não. Viu? Professora, a Joelma falando. Oi, Joelma. Boa tarde. Eu fiz, mas eu fiz errado. Eu fiz, voltando aí, eu fiz o... Que eu demorei de entrar na sala. Só que aí o título que eu fiz foi lá pra cima. Pronto, pessoal, pronto, pessoal. Eu já fui lá. Antes dessa página, eu acho que coloquei no lugar errado. Vamos dar uma olhadinha. Você fez aquele... Antes da dúvidas, foi? Acho que foi. Só que eu acho que eu tô fazendo outro aqui. Passa outro. Então eu tô fazendo outro. Pera aí. Oi, Joelma, eu comentei aí no de vocês. Oi, Neida. Oi, Neida. Oi. Pra criar. Como é que eu faço pra criar aqui? Pra eu tentar fazer? Como é que você faz pra criar? Vai lá em adicionar. Pode, você pode responder o meu. Eu vou lá responder. Você já tá na sala bonitinho? Você tá ativa já, do nichinho lá, ativa a edição. Ah, vou ativar aqui agora. Isso. Aí você vai lá adicionar a utilidade ao recurso. Olha, gente, se você perdeu alguma coisa da aula agora, se preocupa não, que eu sempre tenho um powerpoint da Geneida com tudo isso pra vocês. Daqui a pouco eu mando por e-mail. Alguém já respondeu a lista de presença? Ainda não. A gente tá recebendo mais respostas. Aonde? Na lista de presença. A lista de presença bloqueada de novo, Neida. Ô, Tia Neida. Oi. Depois que eu atribuo a nota, eu faço o quê? É só fechar? Sim. Observar lá no bloco de notas, no bloco de notas, lado esquerdo inferior, e dá uma verificada se já tá lá a nota do seu aluno bonitinho. Professora, deitar sua lista de presença, por favor. Oi, agora mesmo. Essa lista de presença é importante. Gente, ontem, teve gente que ainda tava encaminhando, até na lista de presença, o e-mail institucional, que é aquele que tem a matrícula. Com ele eu não consigo emitir para vocês nenhum e-mail. Por favor, mandem o pessoal. Acabei de mandar aí a lista de presença pra vocês, tá? Já respondi todo mundo? Não, Eduardo, vou voltar aqui. Vou começar também a atribuir nota. Quero ver as notas como estão. Eu quero aprender como é que faz esse negócio de atribuir nota, que eu não consegui, não. Ô, João Vitor e Glauco e Neida, eu atribui nota lá, não sei se fiz certo, se vocês puderam olhar lá e conferir, confirmar. Pô, deixa eu só chegar aqui no povo de lá de baixo, que eu não consegui chegar lá ainda. Se você for a atribuir nota, aparece todos, né? Aí eu vou olhando quem é que respondeu o fórum pra atribuir nota pra esses, não é isso? Pra essa pessoa. Ou se não, já aqui na avaliação, ó, você pode já clicar aqui em avaliar e já colocar uma nota. Por exemplo, aqui, ó. Alan escreveu, né? Fórum do Mudo. Eu vou aqui e vou dizer assim, ah, essa nota aqui pra Alan. Poxa, Alan. Vou te dar um oito e meio, tá certo? Aí eu já tô atribuindo aqui. Vou responder aqui pra Alan. Tá certinho, Fábio. Valeu, João, valeu. O rapaz não tava lhe reconhecendo, não, velho. Eu tive que fixar a sua tela aqui pra lhe reconhecer. Acredito. Oi, Lula. Dois anos não são dois dias. Oi. É verdade. É, Alan, tem que colocar a nota aí depois ainda responder, né? Com a nota. Não, eu respondi porque eu não tinha respondido o seu fórum ainda. Eu só te atribuí uma nota. Mas é claro, se for assim que foi acordado com o professor, você atribui a nota e dá um feedback ao estudante. Feedback pra quem tá vivendo com ensino remoto, gente, é muito bom, viu? Sempre é muito bom. Mostra de novo. Mostra de novo. Você contribuiu a nota. Vou responder aqui primeiro. Teste. Aqui ele já botou que é teste. Então, testando o teste. Vou aqui, atribuir uma nota à resposta de Samuel. Vou colocar aqui um 18. Alan, aqui nessa resposta dele, né, Alan? Já que é teste 2. Eu vou colocar só 1,4. Dar um 4 aqui pra Rubens. Pronto. Só clico aqui, ó, a avaliação e atribuir a nota. Não é pra todo mundo entender mais ou menos como funciona? Professora, se poder olhar só tudo perto agora. Quem é o teu, minha flor? Diga aí, meu nome. Já é. Já é. Vamos ver se você criou o tópico, né? Que tava sem tópico o seu. Vai me ajudando aí quando eu chegar no teu nome. É junto com o Rubens. Certo. Comigo aqui, você. Rubens criou de álgebra. Você criou conhecendo o Muda ou criou tira dúvidas? Não, conhecendo o Muda. Ok. Aqui. Criou o tópico. Muito bem, vou responder. Prontinho, já te respondi. Vocês observaram que quando você faz uma resposta, tem um tempo pra você poder modificar essa resposta? Sim. O prazo de uma hora? Acho que eu já respondi todo mundo aqui, não foi? De lógico, eu já respondi. Pronto. Todo mundo já atribuiu notas? Não pra todo mundo, mas... Eu não. Eu não. Eu não atribuiu notas. Por que você pode atribuir isso em nota? Pra que vocês pudessem verificar isso aqui, ó. Aqui embaixo, onde você tem todas essas informações, você tem aqui, ó. Configuração do livro de nota e tem relatórios. Quando você clica em relatórios, você tem toda a movimentação que eu vou fazer antes do vídeo. Eu vou desligar de novo também pro microfone, viu, Zé? Opa! Pronto. Tudo que o pessoal fez, quais foram as atividades que participou do curso, qual foi a participação e as conclusões das atividades. E aqui na configuração do livro de notas... Você tem aqui todas as atividades que já foram feitas nessa sala. Algumas já foram apagadas, acho que vocês testaram, saíram removendo ontem. Por isso que tá aparecendo essa mensagem em vermelho. Que há atividades que estão sendo apagadas. E todas as atividades que vocês fizeram aqui, ó. Oi? Já estão registradas como processo avaliativo. Eu tô vendo isso aí, professora. Oi? Novamente, lá de esquerdo, configuração do livro de notas. Ok. Pra gente verificar se de fato essa nota tá tendo a atribuição que eu dei a ela. Por exemplo, se de fato tá como 30, se ela é parcial, se ela é global, se é todo, se não é. Essas configurações. E aqui você pode fazer também algumas edições. Ó. E principalmente se você quer que fique com exibição ou não. Aqui você vai configurar. Essa é a configuração das notas do curso. Oi? Desculpa, tá interrompendo a senhora. É porque a minha trans tinha caído e eu fiquei, tomei perdidinha aqui, depois que eu voltei. Onde que você vai encontrar esse livro de notas aí? Bloco, lado esquerdo, administração. Isso aqui a gente tá fazendo configuração das notas. Eu tô mostrando pra vocês. Mas normalmente isso, quem já vai deixar prontinho é o professor. Tá? Aí é onde aqui a gente tem os padrões que essa nota vai aparecer. Entendeu? Pra quem é que vai poder ver se ele vai exportar isso depois. Certo? Por exemplo, o que eu não quero aqui já tá definido. Não mostrar o cálculo pros estudantes. Não mostrar a coluna de média. O aluno só vai ter visualização do valor final. Certo? Aqui a configuração. Depois o professor pode exportar isso aqui numa tabela. Pra que ele possa fazer a configuração no Excel e encaminhar pro Swap. Como é que a gente trabalhou lá no Ifebo. Ainda do lado esquerdo, a gente tem aqui, ó. Histórico de notas, relatório de notas. Tá vendo? Relatório de resultados, visão única. Vocês podem fazer essa navegação. Rapaz, é angustiante quando a gente procura um negócio que não acha, viu? É sério, você não ria não. Por quê, rapaz? Aqui do ladinho, ó. Lá embaixo, administração de notas. Onde você tá vendo aí? Relatório de notas, histórico de notas. No relatório de notas, você tem aqui todos os estudantes. É de classe. Eu quero, inclusive, que você clique nisso, viu? Eu quero que você consiga... Quero ver se você consegue visualizar todos. Lá em administração, eu tenho dois tópicos apenas. A administração do fórum e a administração do curso. Vou mostrar de novo. Ele tem que ir para o raiz. Você tem que sair do fórum. Você sai do fórum, vai para a tela principal, desce tudo, você tem a administração. Isso. Isso. Aqui você tem, ó, relatórios. Deixei ele aqui. E você tem aqui configurações do livro de notas. Quando você clica nele... Pode continuar descendo. Ah, tá. É porque o meu estava fechado e estava apresentando só a administração do curso e a administração do fórum. Isso é em administração do curso. É. Aí, vem na administração do curso. Você tem agora aqui, ó. A administração de notas. Relatório de notas, histórico de notas, relatório de resultados, visão única e relatório do usuário. Eu vou pedir aqui, ó. Relatório de notas. Isso eu quero muito que a Edcléssia veja se já alteraram. Porque o que estava acontecendo com o Dela... Está tudo ok aqui. Está aparecendo o nome de todo mundo? Uhum. Ah, então consertaram. Porque o Dela estava aparecendo números, participante e o número da matrícula. Ela não sabia quem era quem. Ai. E aí, aqui já aparece o e-mail, onde os feedbacks estão sendo enviados e onde o aluno também pode receber esse quadro de notas. E aqui a gente tem todas as atividades postadas. Aqui foram atividades que foram removidas. Provavelmente foi algum teste que foram sendo feitos. E vocês vão caminhar aqui, ó. Notas que já... O que foi que deu zero, gente? Notas que foram atribuídas aqui, ó. Na atividade 1 de João Vitor teve 6. Cadê os fóruns? Aqui está lá embaixo. A avaliação... Tem que ir pra ir, né? 10. Está vendo aqui? Vocês acompanham a nota que vocês postaram lá. E você pode filtrar por usuário. Aqui mesmo. Por exemplo, eu quero todo mundo com a letra A. Então, eu só vou visualizar as atividades que estão com a letra A. Ou, das pessoas com a letra A. Então, para mim, vai aparecer o Dianne, o Dianne. Temos dois Alans na turma, Douglas e Sobrei. Por que está parecendo assim, gente? Porque nós criamos muitas atividades teste que não foram pontuadas, tá? Se vocês criaram formulário, se vocês criaram tarefas. E aqui, ó. Não pontuamos muito no fórum pessoal. Atividade Conhecendo Moodle. Poucas pessoas passaram lá pra dar nota. Vou ver no meu, né? Se alguém passou pra dar nota pra mim. Ah, o meu não aparece, eu que sou professora. Olha. O dia de classe, deixa eu ver aqui se o pessoal passou lá. O dia de classe, deixa eu ver se o pessoal passou lá. A gente não consegue ver do jeitinho que a Neida tá mostrando, porque eu, mais uma vez, mudado aqui. Sim. É sério, velho. Que onda é essa, meu irmão? Vocês conseguem imbecilizar todo mundo. É que vocês vão ter que cuidar muito disso aqui com os professores, viu, gente? Cuidar muito disso aqui. Aqui, ó. Você clica do ladinho aqui do nome dela, você vai pra o nome de Luzinete, do usuário, e você tem que tomar aquele usuário. Oi. Eu fui olhar aqui, novamente, a colatividade que a gente fez hoje pela gente de presença, está realmente aqui no compartilho de participantes. Eles não achitaram isso ainda, não. Ah, boa. Deixa eu anotar de novo, pra eu falar com o Tiago, que tá de férias, eu vou falar com o Fábio, viu? Obrigada pelo retorno, minha flor. Observe, ó. Eu fui aqui, no de Luzinete, pra visualizar. Ela já, inclusive, ela respondeu aqui, ó. Atividade João Vitor, tá aqui com a nota que ela tirou. Vocês podem ir escolhendo. Ô, professora, eu só vi a nota Conhecendo o Mundo de 1998, só isso aí? Porque só foi isso que foi respondido aí pra todo mundo, né? É, porque eu tô vendo só isso aqui. Pronto. Então, você tem essas formas de visualizar. Relatório de notas, histórico de notas, onde você vai definir quais as, do período que você quer, por exemplo. Ah, eu quero só as notas que foram emitidas ontem. Você pode puxar aqui no histórico de notas. Você tem o relatório de resultados, tá? Que são os resultados finais, pra exportação. A visão única, que você também pode puxar por item. Por exemplo, eu quero só as notas do fórum aqui, do fórum de notas. Eneida, eu posso depois transmitir minha tela pra você me ajudar a encontrar isso aí? Bom, e por último, você tem os relatórios do usuário, onde você vai escolher o nome do usuário. Aqui no caso, tá aparecendo o meu, mas eu posso aqui mesmo, ó, vou mostrar pra vocês de novo, no relatório. Ao lado do nome do participante, a gente vai clicar aqui em Rubens. E tem aqui as notas que Rubens tirou até agora nas atividades que foram realizadas em nossa sala. Fábio, compartilha a sua tela, porque a gente vai sair daqui do quadro de notas pra fazer o questionário, conta do nosso horário. Era pra estar tudo bem aí, professora, o meu nome aí. Ah, breve. Vai, Fabinho, bota aqui. Tô indo, tô subindo aqui a tela. Ok. Sim, Anny, o Moodle entrega tudo. Fábio, depois você me ajuda, que eu não consegui também, não. Olha, vamos entrar na matriz. Tá aparecendo? Tá. Então, aparece aqui a administração do fórum e a administração do curso. Porque você está dentro do fórum. Suba um pouquinho, vá na sua aba de navegação da turma, clique ali no nome da turma. Curso Moodle, residência pedagógica. Aquele linkzinho de navegação, superior. Ah, pode sair também. Desça agora. Aí você tem relatório de notas. Embaixo, configuração do livro de notas. Configuração do livro de notas. Abaixo do relatório. Aqui. Isso. Desça agora. Observe que agora você tem um campo só de administração de notas. Lá de esquerda. Certo. Clique em relatório de notas. Então, o que eu tenho que encontrar é aquele caminho lá. É vir para... É, é aquele caminho lá. Certo. Pode descer um pouquinho aí que você vai ver a galera toda. Olha, gente. Certo. Ok? Para visualizar a nota de forma individual, você vai clicar nesse desenhozinho de caderneta, né? Que tem do lado da caneta. Tá. Entendi. Ok? Ok. Tudo certo, pessoal? Vou fazer mais um teste para eu aproveitar logo esse momento. Se eu estiver aqui na página inicial. Ok. Como eu estou aqui. Entrei aqui no curso do Moodle. Isso. Eu tenho que selecionar o curso específico. Não, você já está na principal. É isso, eu já estava nele. É. Pronto. Aí basta ir lá. Configuração. Relatório e configuração do livro de notas. Pronto. Isso. Desceu, está tudo lá. Prontinho. Está tudo de notas. Vocês aprendem tudo muito rápido. Não sei se os professores de matemática estão bem demais com vocês. Mas é difícil, não é? Estão bem demais com vocês. Estão de parabéns. Tudo ok até agora, gente? Vamos ver nesse questionário aí, né? Vamos no questionário. O questionário hoje vai ser o mais simples. Porque a atividade que vocês vão fazer, que eu vou encaminhar para vocês, não a atividade. A atividade a gente já vai passar hoje. Mas orientações de execução da atividade é a construção já do banco de questões. Para a gente construir na nossa próxima aula, no primeiro momento, já um questionário puxando questões do banco de questões. Mas hoje a gente vai fazer um simples, tá? Primeiro ponto, vou compartilhar minha tela para que todo mundo possa visualizar o que a gente vai construir. Quem foi que já criou aqui um RP aqui em cima, conhecendo o Moodle no chat geral? Fui eu. Daqui a pouco eu vou olhar tudo isso. Pronto. Vamos lá. Primeira coisa. Lembra, todo professor tem que estar com edição ativa. Vamos lá na opção adicionar uma tarefa ou recurso, uma atividade ou recurso. E vamos em atividades. Escolha a opção canto esquerdo inferior, questionário. Chegamos nessa tela? Estou chegando lá, mas tem mais para a voz. Ai, meu Deus. Eu entendo. Sim. Então, aqui é, como eu disse anteriormente, tudo no mundo é muito explicativo. Vamos colocar aqui um nome para esse questionário. Qual é a atividade? Oi? Atividade, é? Atividade, questionário. Questionário, tá bom. Ô, professora, volta só no início aí. Como é que eu peço para chegar nessa página? Volto, sim. Rapidinho. Verifique novamente se está ativado o botão direita, cinza, superior. Está ativado. Está ativado, perfeito. Você vai para a sua dupla, né? Vai lá para o seu tópico na dupla que eu criou ontem. Vai na opção adicionar uma atividade ou recurso. Esse maisinho aqui. Tudo que você vai trabalhar no processo de configuração de salas virtuais na plataforma Moodle é através dessa opção. Adicionar uma atividade ou recurso. Adicionar uma atividade ou recurso. Eu que estou sem dupla, eu faço o que aqui para adicionar? Vai criar um tópico para você lá embaixo. Faz o seguinte, cria no meu, Raiane. Aí depois eu crio um tópico para você lá embaixo. O seu é que tem esse é Neide e Gustavo, não é isso? É, Neide e Gustavo. Pronto. Adicionar uma atividade ou recurso. Eu vou criar logo o seu, viu? Meu segundinho sobe. Vou criar de Raiane aqui embaixo, por um minutinho. Pronto, Raiane. O último tópico é o seu. Pode ir lá. Abaixo do de Stephanie e Paulo. Sim. Agora, depois que você já está nesse ponto, adicionar uma atividade ou recurso, vai em atividades, questionário. Esse rapaz é bonitinho aqui, ó. Quer saber mais sobre ele? Clica no símbolozinho aqui do I, que tem outras informações. A internet aí está paga, né, por senhor? Ela mandou clicar depois no qual? Alguém pode me dizer? Acho que ela caiu. Questionário. Tem que inserir uma tarefa. Sim. Aí tem questionário. Tá achou? Obrigada. Achei. Ela já falou o nome, gente? A pessoa caiu, pois? Caiu. Foi sim. Bota qualquer nome aí, Jama. Bota aí Chimbinho e Jama. Gente, que... Tudo sobra pra Jama, coitadinha. Tudo sobra pra você, né, Jama? Meu Deus. Vou colocar aqui, ó. Uma pegada do perfil dela aí, João. Uma pegada de prédio forte aí, ó. Oi, gente. Aproveitar aqui pra avisar que eu formatei meu celular, então eu perdi o contato de alguns colegas. Então, se alguém desejar falar comigo, é só entrar em contato pra eu poder celular novamente. A professora mandou mensagem lá nos colegas, dizendo que ela tá fazendo aí, viu, o questionário. Rapaz, agora que eu tô vendo a foto direito de João. Que eu tô sabendo quem é João. Por isso que eu tô vendo essa ousadia toda. Tá parecendo aquele soldado da Inglaterra que fica na porta do palácio. É, não, é mais brasileiro. Ele tá parecendo aquele boneco do maracatu. Ninguém respeita mais João. Pô, mas o maracatu é bravo, pô. A professora será que tá no mundo? Tá muda. Tô aqui cuidando dos meus machucados, gente. Tanta queda que eu já tive. O que é isso? Tá brincadinha. Isso tudo é internet. O que é, lá? Ai, gente, eu já tô configurando aqui do celular, porque não sei o que tá acontecendo hoje com o cabeamento, mas... Já colocou a lista? Coloquei, minha flor. Coloquei a lista. É porque eu fui resolver um nosso... Eu coloco novamente, mas me contem que eu tô com tempo corrido. Vocês estão lá no questionário? Quem já fez? Sim. Sim. Pode tomar um questionário aqui. Eu já fiz aqui. É, mas é tudo? Eu não, eu só... Tava esperando aí algumas restrições. O que eu sei que eu vou fazer. Oi, professora. Oi, Leide. É porque disse que encerrou aqui, não aceita mais resposta. Eu falei porque minha filha chegou aqui de viagem, eu tive que receber aqui na porta. Mas olha aí, se eu não mandei outra, agora que tá recebendo resposta. Acabei de responder, agora foi. Ah, pronto. A lista é de presença, né, gente? Isso, obrigada. Isso. Vamos lá, onde foi que eu parei? Eu parei na criação do questionário. Adicionar uma atividade ou recurso, que vocês vão me ouvir falar a vida inteira. A gente vem aqui em atividades, questionário. Vamos escrever qual vai ser o nome. Aqui o meu vai ser prova sobre recursos do Moodle. Hoje eu não vou colocar na descrição, não, pra gente adiantar aqui um pouquinho. Quem for colocar a descrição, explicar o aluno. Quem é que tá com esse áudiozinho, vou desligar aí aqui rapidinho. Tá desligado, pronto. Vamos lá. Lembre-se de que se colocar na descrição, precisa exibir a descrição do curso. Senão não vai aparecer na tela. Opções de configurações essenciais. A duração, tá? Como a gente colocou também lá no fórum. Então, isso aqui é essencial pra resposta. Porque depois disso aqui não tem como você abrir novamente para respostas. Limite de tempo, tá? Se, por exemplo, eu quero que a pessoa fique aqui durante, pra responder esse questionário. Ele vai ter duas horas. Trinta segundos. Nossa, segundos que pessoa. E aqui, ó, quanto tempo vai esperar? Expirar. Se vai ser a tentativa aberta até finalizar o tempo, ou ele vai ter um tempinho de carência, quando a tentativa aberta terminar tudo, certo? Ou se vai ser uma única tentativa. A gente deixa em aberto nesse momento. A definição de nota, que vocês já aprenderam, não vai categorizar. A nota para aprovação, a gente vai considerar o 70 aqui nesse caso. Quantas tentativas essa pessoa vai poder ter? Vou dizer que ele vai ter duas tentativas, tá? E nessas tentativas eu vou considerar a nota mais alta. Mas eu poderia também alterar para uma nota média. O próprio Muro ia fazer esse cálculo. Ou a nota da primeira tentativa, ou a nota da última. Ou a que é mais alta, que a gente boa, né? O layout, isso aqui é legal. Porque o pessoal vai dizer assim... Oi? Me desculpei, eu me perdi novamente. Aqui em duração, pensa aqui, quanto tempo expira? A gente coloca qual? Você coloca as tentativas abertas, são enviadas automaticamente. Ok. Depende. Você vai configurar a nota. O senhor, a descrição, pode deixar em branco? A descrição? Pode. Em cima, pode, deixar em branco. Pode. Aqui, ó, gente. Isso aqui, muita gente diz, ah, o meu ficou diferente do de fulano. Por quê? Aqui é que você define se quer que o aluno visualize uma pergunta na página, duas perguntas, três. Ou quer que todas as perguntas apareçam de uma única vez. Certo? Então, assim, se eu quero que seja uma página para que ele tenha visualização de uma folha A4 com dez perguntas. Então, eu vou escolher aqui, ó, dez perguntas. Não, Enida, eu quero que ele faça uma, senão ele vai ficar confuso. Depois ele vai no avançar para a segunda. Então, cada pergunta. Ah, Enida, pode ser duas. Então, fica aqui, ó. A cada duas perguntas. Então, você vai definir como vai aparecer isso para o estudante. Certo? Outra. O comportamento das questões. Você quer que ela misture ou não? Você define. Você quer dar um feedback adiantado? Ou você quer dar um feedback depois? O que a gente recomenda o adiantado? Adiado, perdão. Porque se você tiver uma questão discursiva, dissertativa, você vai precisar fazer uma avaliação. Então, mantenha o adiado. Certo? Opções de revisão. Mantenham todas marcadas. Enida? Oi? O que é esse CBM? Lá em feedback adiado. CBM. Ele apresenta só as respostas do que é objetivo. Dá o feedback só do que é objetivo. Só as perguntas múltiplas, escolha, certo? Faça o verdadeiro, essas coisas. Mantenham as tentativas, certo? Na revisão, por tentativas todas. Fechamento de todo mundo. Deixe todo mundo ativo, que é a melhor opção. A questão de aparência, a gente não vai alterar, certo? Manter só a fotografia do usuário pequenininha ali. A casa decimal serão duas cifras para avaliação. Isso aqui é interessante. No IFBA, a gente ainda não está trabalhando. Eu sei que Karine e Jonas que estão aí, iam adorar se isso estivesse funcionando. Alguém já ouviu falar sobre isso aqui? Isso é problemático. O Safebox, ele significa o seguinte. Ele trava a tela do seu navegador, certo? Pelo reconhecimento de IP da sua máquina, na tela do Moodle durante a realização da atividade. Então, você não consegue, por exemplo, buscar no Google. Se você sair dessa tela, ele fecha. E aí você volta a atividade para o início. Só que isso está contando o tempo. Então, se eu coloquei duas horas e eu fechei, ali vai estar contando o tempo. O tempo não é zerado. Então, eu volto para os meus 40 minutos, uma hora. Isso aqui é bem interessante. Com isso, você reduz a questão. Com certeza não vai ser interessante para os professores, não. Nem Gustavo, nem Karine. É interessantíssimo. Todo aluno vai contar isso, gente. É melhor a gente só saber disso, os alunos. Viu, professor? Quando a gente vai fazer uma prova, além do computador, tem mais uns 10 smartphones do nosso lado. Ah, mas aí assim, cada um... José, José, vai entregar os alunos? Ah, sim. A gente não faz isso, integrado. É um ponto delicado. Nesse momento remoto, é o momento que a gente mais está discutindo o processo avaliativo. Porque até que ponto a gente pode acreditar o estudante o progresso se o processo avaliativo pode ter falhas. Então, a gente está jogando no escuro. E esse tipo de ferramenta, ele não é para prejudicar o aluno. É para dar o conforto ao professor de que o aluno está se esforçando em, sei lá, conseguir uma outra plataforma. Porque querendo ou não, anotações em caderno, anotação. Um dia desse eu vi uma pessoa aqui no TikTok, no TicTec, que a menina fazia uma pesca na garrafa pet. Ela no Corel Draw fazia um rótulo de garrafa pet, substituía o rótulo. Merecia até nota essa aí, viu? Está vendo? É para isso que a gente tem que ler Demelval Saviane, né? É pensar aí nos métodos de avaliação. A gente tem que ler muito Saviane. A gente tem que ler muito o próprio menino, como é o nome dele aqui da UFBA, que eu adoro ele, gente. Ah, esqueci o nome do homem agora. Que trabalha muito. A Hoffman, a Susara, galera que está aí debatendo. A própria Lilian Black, que está trabalhando com o ensino híbrido há muito tempo. É uma galera que a gente precisa aí. Se vocês quiserem atribuir um feedback geral, é interessante. Não vai restringir acesso. E aqui a gente também coloca quando é que quer finalizar essa atividade geralzinha. E pede para salvar e mostrar. Opa! A minha nota aqui não está podendo ser 77. Aconteceu com vocês com 70, vocês colocam 7,0? Pede para avançar. E aí eu falo isso. Vocês vão parar nesta pergunta aqui, ó. Não há... Ainda não foi inserida nenhuma pergunta. O que a gente vai fazer aqui? Editar o questionário. Estamos juntos no mesmo lugar? Espera aí. Aí no final coloca salvar e mostrar. Isso, salvar e mostrar. Sim, pronto. Vamos lá. Editar o questionário. Podem clicar. Observem que vocês têm... Só um momento que o meu não foi para essa página, não. Eu voltei para... Para a tela principal. Vá lá no questionário que você fez e clique sobre ele. O professor... O encerramento é a mesma coisa como os outros, né? A última questão, a última que está aqui no... Conclusão de atividade no curso. Isso. O encerramento, coloca a data. É porque eu botei para terminar a prova 23 horas. O encerramento também é 23 horas? Isso. Tá bom, valeu. Salvar e mostrar, né? Salvar e mostrar. Todo mundo nessa tela. Vou seguir quando o nosso horário. Lembrando que vocês vão receber nos nossos canais de Telegram e no e-mail um PowerPoint com isso detalhado, tá? Certo. Eu vou chegar mais uma vez aqui. Apareceu aqui. A nota para a aprovação não pode ser maior. Eu vou digitar o máximo possível. Coloque lá 7,0. Depois a gente configura. Como é? 7,0. A equivalência é do 70. 7,0. Pronto. Pessoal, para quem já está nessa tela aqui, vocês vão focar neste botãozinho discreto, escrito aqui, ó, adicionar com a setinha para baixo. Quando você clica aqui, você tem três opções. Uma nova questão, uma questão, uma do banco de questões e a outra, uma questão aleatória. Nesse momento, a gente vai clicar aqui, ó, uma nova questão. Você estará construindo uma questão que é exclusiva deste questionário. Se você fosse puxar uma questão do banco de questões, a gente tinha que criar esse container de questões, que é a nossa próxima etapa na aula que vem. Então, aqui, ó, nova questão. Podem clicar em nova questão. Observaram que abriu uma janela poupada. Vocês aprenderam isso. Sim? Sim. E nela, a gente tem tipos de questões. Eu vou aproveitar e já explicar o que é. Quando a gente for fazer um banco de questões, vai aparecer exatamente isso aqui. Os tipos de questões que são disponíveis no Moodle e a gente vai configurar uma por uma delas. As questões que a gente tem é a múltipla escolha convencional, o verdadeiro ou falso, o de associações, onde você pode, por exemplo, isso liga com o quê? O de resposta curta, o de respostas numéricas, o dissertativo, o arrastar e soltar, eu vou fechar aí o microfone de alguém que está no microfonia. Pronto. O arrastar e soltar, onde você, por exemplo, arrasta e solta uma imagem, onde você for... O Lúdico, cadê meu amigo Lúdico? Eu gosto desse de ligar de bola, viu? Esse arraste... Esse arraste... Esse arraste... Esse arraste e soltar a imagem, ele tem uma curiosidade. Eu estava fazendo uma prova sobre isso, eu arrastei a imagem, mas sem querer, no caso do mouse, eu botei no lugar errado. Não pude botar de jeito que nenhum. Então, isso é muito ruim. Porque eu não... Porque foi sem querer, entendeu? Eu com o negócio do mouse, que está pegando, eu acabei arrastando por errado. E com a gente... Só que você não vota, você não vota. Quando a gente perde uma prova de concurso por uma questão, porque fez no rascunho a questão certa, e na hora de marcar sem querer marcar a errada. Acontece. Ah, é isso. Então, a gente tem depois aqui, uma associação de respostas curtas e aleatórias, ou seja, no meio daquilo, no meio daqueles... Várias possibilidades você pode associar. Você tem uma do calculando, cálculo simples, que o pessoal usa muito. Espolher palavras que faltam. Acho que alguém até usou aqui um recurso como esse, onde você pode, numa frase, puxar para completar as frases. A palavra que falta ali. Essa aqui, múltipla escolha calculada. Esta aqui, ela é interessante. No entanto, ela usa alguns códigos. Eu vou encaminhar para vocês o detalhamento dessa documentação, desta questão aí. O que é que ela faz? Ela tem as opções de múltipla escolha. E quando você vai criando ela, ela já vai fazendo o cálculo para você. Certo? Para quem trabalha com matemática, ela usa muito. O pessoal de elétrico usou muito esse semestre. Eu não sei se Karine e Jonas usaram, mas o pessoal usou muito. Mas aí, ele tem códigos, e vocês vão ter que configurá-los. Eu vou mostrar. Não, 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 Neida. Não? Eu também não. E aqui, as respostas embutidas, que são as fechadas. Ok? A gente tem tudo isso aqui para fazer. E aí, o que é que eu vou... Qual é a nossa atividade para a próxima aula? Eu vou passar para vocês o material na quinta-feira. Nem os professores têm esse material ainda, porque eu montei no final do semestre, após todos os atendimentos, onde a gente vai identificando as demandas. Como eu disse a vocês, o que a gente mais anda falando é sobre avaliação. Então, a questão do banco, o banco de questões, ele foi o ponto máximo dos meus atendimentos. Então, por isso, eu montei um material só sobre construção dessas questões. Em primeira mão, vai para vocês. Depois, olha que privilégio. Gostava que vocês não tinham direitos. Olha que coisa boa. Tique todo. Bom, gente, mas para o nosso questionário aqui, que a gente não está fazendo, não está usando o banco neste momento, vamos criar questões? Por favor, crie uma questão de falso e verdadeiro, crie uma dissertação, e crie uma de múltipla escolha. Vamos aqui para a de múltipla escolha primeiro. Adicionar. Pronto. Aqui, vocês vão aprender semana que vem, como criar categorias. E aí, cada questão vai poder ficar, por exemplo, primeiro ano. Todas as questões são primeiro ano. Segundo ano, todas as questões são segundo ano. Isso é interessante, porque o professor, quando ele faz a importação do banco, ele pode importar só aquelas questões definidas por ano. Só a categoria. Então, é importante que você já deixe isso bem bonitinho organizado. Mas, nesse momento, a gente está criando uma ação aleatória, a gente não vai fazer isso. O nome da questão. O peixe para a questão. Estão fazendo aí? Pois sim. 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 Eu queria ter o fôlego desse cachorrinho da vizinha. Ele não parou tarde inteira. Vocês perceberam? Mas o cachorro não tem fôlego. Ele pode latir infinito. É mesmo? Boa sorte. Daqui de casa não é assim, não. Daqui de casa ele tem preguiça até de latir. Mas o da vizinha, ele é fantástico, porque ele não para. Joga um saco de ração para ele, que ele para. Ele comeu um pombo por uns dias. Vamos lá. Aqui é interessante, que se você quiser deixar um feedback, pode colocar a marcação padrão como um. Se quiser dar um feedback aqui para o aluno geral, quando ele finalizar a questão. E dedo médico, deixa livre, porque a gente não vai trabalhar isso agora. E aí você vai dizer, já que é múltipla escolha, é uma só ou terão várias recertas? Eu quero apenas uma correta. Qual é o padrão da configuração? Vai ser ABCDE? Ou vai ser 1, 2, 3? Ou vocês são CESP, que é criar numerações aleatórias? Vocês que dizem. Não marcam o show de instruções, tá certo? E aqui vocês vão construir qual é a resposta. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, todos têm como padrão a descrição. Essa aqui é a minha resposta correta. 100%, certo? Aqui eu vou colocar notas. Essa resposta é errada. Não é todo mundo que tem notas. E aqui eu vou botar grupos. Pronto, tá bom. É só um teste. Feito isso, eu vou aqui. Se vocês quiserem colocar o que é um feedback combinado, é o que eu estou colocando lá. A resposta está correta, parcialmente correta. Se eu tivesse aquela questão de 0,8, é parcialmente correta de 3. Se tem muitas tentativas, ele pode fazer alterações aqui nas questões, que a gente não vai colocar. Salvar mudanças. Peraí, Ney, no caso, se a nota for nenhuma, então quer dizer que são as questões erradas, e a alternativa certa, a gente bota 100%. 100%. Exatamente. Aí, aqui, ela já veio para o nosso quadro do questionário. Vou clicar em adicionar uma nova questão, e agora a gente vai fazer uma questão de verdadeiro ou falso. É obrigatório fazer as 5 questões? Não, não é obrigatório. Se você tiver mais de 5, tem como adicionar. E essa nota aqui, a rádio bota 0 ou é nenhum? Nenhum. Nenhum, que está certo. bota 100%. Certo. Agora vamos colocar um verdadeiro ou falso? Um verdadeiro ou falso? Qual será o nome da minha questão? Questão chegou. Zé, fecha teu áudio. Professora, só que tem que fechar por causa que tem problemas de audição. vou fechar. Agora mesmo. Obrigada. Eu estava na outra tela. Vou colocar aqui a minha descrição, esse mesmo. Muita. Priscila. Oi. É, muito de presentativa, o que é que... Entendi. Tem a energia de... Para cada 35%, 33%? Bota 0%. Zé, sempre nenhum. 0% é nenhum. Deixe-me, estou te acionada. A gente não está marcando ela, não. Está fazendo alteração. Eu já estou criando uma falsa verdadeira, viu, Zé? Aí você vai lá criar. E a minha carne é de salvar, salvar a interação e continuar aditando, salvar mudanças. Salvar mudanças. Aí você vai de novo adicionar uma nova questão. Ok, já estou aqui. Aqui está dizendo, inserir um valor aqui no texto da questão. Você não escreveu nada nessa parte que eu estou mostrando aqui na tela. O texto da questão tem que dizer o que a questão é. Como é? Você colocou o nome para a questão. Embaixo do texto da questão, você precisa colocar uma descrição. Ah, descrição, né, senhor? Tá bom, vamos lá. Vamos lá, gente. Quem já está lá no falso verdadeiro, a gente vai considerar que para essa resposta estar certa, a pessoa vai ter que acertar quem é o verdadeiro. E agora eu não vou colocar o feedback. O feedback seria explicar o porquê verdadeiro e o porquê o outro foi falso. Isso é interessante quando você está fazendo... É dando um retorno para o usuário, né? Bom, gente, isso aqui não. Eu já estou aqui embaixo em múltiplas tentativas. Vamos colocar quem é o verdadeiro. O verdadeiro é escala, nota, nota. O falso é escala, nota e rúbrica. Pede para salvar e mostrar. Professora, volta rapidinho aí. Volto. Onde você está? Aqui na plataforma geral tem o feedback geral, então a gente não coloca nada, né? É, dessa vez não coloque não. Só para a gente adiantar o lado. Mas quanto mais informação, melhor, viu? E dê nada e a resposta verdadeira vai ser... E a minha falsa é? Verdadeiro, falso. Para a verdadeira vai ser a escolha que você está fazendo. Vai validar a questão. Salvar mudanças e a gente vai criar mais um para poder... Só mais um, tá certo? Adicionar uma nova questão. E aqui a gente vai, ó, uma dissertação. Pede para adicionar uma dissertação. Coloca de novo. Eneida, sem precisar voltar no item anterior, como é que eu seleciono a opção correta lá na múltipla escolha? Na múltipla escolha ou no falso verdadeiro? Eu estou lá na múltipla escolha ainda. Não estou tendo a opção. A correta você põe 100% e a falsa você bota nenhum. Tá, ok. Coloca com a descrição o texto, se vai dar o feedback, manter o padrão. O formato, se vai ser no formato HTML ou texto simples, certo? Ou vai ser no formato HTML com seletor de arquivo, ou seja, que a pessoa pode incluir alguma coisa. Eu vou utilizar, eu vou colocar só no HTML. Aí você quer exigir que o estudante insira um texto, ou seja, que ele escreva. Ele não pode passar sem escrever nada. Qual o tamanho que você quer? Ele vai dar até 40 linhas. Certo? Isso aí é dissertação, né? É, para dissertação. Se você for colocar anexo, eu vou colocar um só aqui. E eles são opcionais, não é obrigado a colocar um anexo. Conseguiram configurar até aí, gente? Sim, sim. Ah, que beleza. E aqui a gente... Eu volto com vocês já já, Zé. Só para finalizar aqui com o pessoal. E aí, não se preocupe não, porque se você puder ficar mais um tempinho, é porque a gente passou um pouquinho do nosso horário. E aí, quem quiser, fica comigo mais um pouquinho, tá? Mas deixa eu dar só essa explicação máxima aqui para o pessoal. Beleza. Professora, eu vou lhe passar um... Um e-mail, ou um zap mais tarde, solicitando um documento. Tá bom? Obrigada. Tá. O documento que você diz é o PowerPoint. Eu estou mandando para o e-mail. O documento é sobre os editais que você falou no início da aula. Eu não tenho isso aqui mapeado. É porque eu passo o dia vendo essas coisas. Então, eu passei por lá. Se ela estiver no grupo do Telegram, manda. Pronto. Os caras que estão me pesquisando. Todo mundo corre com isso, hein? Pode deixar isso passar, não. Muito obrigada. A aula foi maravilhosa, viu? Não, 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 mulher. Vai embora, não. Não, não. Diz que era para quem quisesse ficar. Não entendi. Não, pera. É um pouquinho. Deixa eu terminar isso aqui. Ah, tá bom. Tem dois. Relaxa. É informação importante. Se você quiser que outras pessoas avaliem. Então, por exemplo, os textos precisam informar, pelo menos... Do menos... Duas extensões. Salvar mudança. Pronto. Temos três questões, ok? Temos três questões, ok? Todo mundo está na minha tela? Isso. Ok. Observe. A gente tem uma nota como um 1. Não é isso que nós queremos. A gente precisa editar essa nota para chegar em 10. Então, eu vou definir aqui, ó. Isso aqui é importante, que algumas pessoas... Ah, eu ainda não consegui. Por quê? Você tem que clicar na caneta. Eu vou dizer que essa aqui vai valer 7,00. E tem que dar enter. Senão, não grava. Quem está aí no celular, agora é a hora da verdade, viu? Ah, de baixo é a mesma coisa. Eu vou colocar que essa vai alerar 2. Tem que dar o enter. Senão, não grava. Aqui embaixo eu vou mandar... Depois de feito isso, eu peço para gravar. Todo mundo fez? Sim. Sim. Ok. Vocês podem escolher também misturar questões, viu? Deixar ativo misturar questões, pede para gravar. Ele faz essa distribuição das questões. Feito isso, gente, foi feita a configuração do questionário simples. Vocês podem retornar para o tópico de vocês. E agora, clicar no questionário. Está aqui o meu, ó. Prova sobre recursos do Muro. Ao clicar sobre ele, a primeira coisa que vem é informando quantas tentativas eu tenho, quando é que eu começo a responder, quando é que ele é fechado. O meu está com o mesmo horário, eu não mudei. Quantas horas eu tenho de duração. E aí, eu posso responder o questionário agora. Ele já coloca o meu limite de tempo para que eu fique atenta e eu possa iniciar a minha tentativa. A primeira questão que veio, como a gente misturou as questões, não foi a primeira que eu construí. Veio logo a dissertativa. Está vendo? E aqui eu vou responder... Depois de responder, eu posso anexar um arquivo se eu quiser. Já quero opcional, eu vou anexar, só para vocês observarem como é feito. Lembrando que vocês vão ter tempo para poder apreciar sobre isso. Vou anexar isso aqui, enviar esse documento. Próxima página. Observaram que o lado esquerdo, eu tenho a navegação do meu questionário apontando qual a questão que eu estava. Eu estava na questão 1, resposta salva. Agora eu estou na questão 2, ela está, ó, verdinha. Se eu quiser terminar minha tentativa agora, eu posso clicar aqui em finalizar tentativa, tá? E o tempo da minha resposta está contando aqui o lado esquerdo. Vocês, enquanto alunos, visualizaram muito isso, né? Pedir aqui o verdadeiro. Muito. Indique dois parâmetros comuns e o mudo. A gente sabe que é a descrição. E eu vou virar, depois de acionar, é a minha última e eu tenho que finalizar tentativa. Quando eu tenho isso, eu tenho ainda a opção de retomar para fazer aqui mesmo. Olha que não está mais ninguém verdinho, já está dizendo que foi respondido aqui no lado esquerdo, abaixo da minha foto. Eu tenho as respostas como salvas. Eu quero tentar de novo agora ou eu quero enviar tudo? Eu vou enviar tudo. Enviar tudo e terminar. Ele pergunta duas vezes, para você ter certeza. E aí, ó, eu já enviei. Uma questão não foi ainda apresentada a solução. porque ela é discursiva. Por que isso apareceu para mim? Porque eu estou na condição de professor. Para o estudante não vai aparecer isso, certo? O estudante vai aparecer apenas que foi finalizado. Para mim aqui, já está aparecendo para eu poder avaliar isso aqui. Eneida, eu sei que o horário extrapolou já bastante, mas explica só como é que eu mudo a nota lá. Da QI1 para outro valor. Basta falar que eu estou nela já. Clica na canetinha. Sim. Coloca o número que você quer, vírgula zero e dá enter. Se não, não grava. Ah, beleza. Perfeito. Todo mundo fez? Sim. Pronto. Então, agora eu vou entrar para poder responder o de todo mundo e testá-los. Está certo? A gente avançou bastante. Então, vocês já conheceram como é que faz o bloco de questões. Para ter acesso ao bloco de questões, gente, olha onde a gente está. Na tela principal, vocês vão descer tudo. Lado esquerdo, do ladinho da lixeira, aquele botão que você nunca clica. Ele está no perigo. Ele está entre o reconfigurar que você também nunca clica, nunca, jamais na sua vida. E está na lixeira, que é outro lugar que nunca, jamais na sua vida você vai clicar. Você tem aqui o banco de questões. E aqui você vai criar uma categoria. Que é isso que a gente vai fazer na aula que vem. Criar uma categoria. Ou você vai simplesmente criar as questões. Olha elas aqui. Aqui foi o que a gente já criou hoje, olha. Mas vocês podem vir aqui, olha, criar uma nova questão. E vai aparecer exatamente aquele, aquela janela pop-up que vocês já estão familiarizados com a aula de hoje. Para que todo mundo se divirta bastante. Ok? Então, para a próxima aula, vocês vão tentar, só tentar, criar uma categoria que vai ser aonde você vai colocar suas questões e tentar fazer o maior número de questões variadas possíveis. E aí, anotem quais foram os problemas, quais foram as dúvidas. O que é que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês na quinta-feira. Que hoje eu não consigo e amanhã também não dá, que amanhã eu vou estar fazendo outro treinamento. E é o dia todo. Então, na quinta-feira pela manhã, esse documento máximo, onde tem todas as questões, como elas se comportam, vai estar tanto no Telegram quanto no... No e-mail de quem respondeu a lista. Todo mundo respondeu a lista? Sim. Sim. Sim, sim, sim. Acho que a Neida caiu mais uma vez, viu, gente? O cachorro está latindo, ela está aí. Aliás, é, o cachorro está aí. Então, sabe? É o meu, é o meu, é o meu. Ah, pronto, resolvido. Então, só alguém me auxilia aí rapidinho, que depois que eu falo as questões é só colocar a nota aí, que coloca aí, gravar, é. Mas acho que a Neida caiu, viu? Gente. Tem que trabalhar, viu? Você tem a ouvir? Sim, Joelma, é do jeito que você falou mesmo. Pronto, beleza, valeu. Esse curso vale acessar? Vale sim, porque vai ter certificado. Além de fazer parte de uma das atividades da residência pedagógica, vai ter certificado, fornecido pela Diren. Certo? Inclusive, professora, espero aí. Provas de ligar, viu? A senhora já sabe como é que faz aí. Só de ligar a questão. Só quero ir pra você a partir de agora, tá bom? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, Rubens. Encontro vocês lá no grupo do Telegram. Obrigado, gente, pela paciência. Espero que tenha sido produtivo. E quem quiser ficar aqui comigo, eu tenho umas 10 minutinhos, tá bom? E foi, professora. Lembra de parar de entrar, não. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Pai, neve eu responder algumas coisas aqui mesmo.